Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e depois de duas semanas de interrupção, a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Em primeiro lugar queremos pedir-vos desculpas porque tivemos aqui uma visita de uma malvada de uma gripe que nos impossibilitou de gravar os episódios das duas últimas semanas. E este sendo o último episódio de 2023, nós não poderíamos deixar de fazer este esforço de realmente gravar este episódio. Neste episódio vamos falar sobretudo sobre as grandes lições que nós aprendemos ao longo do ano. Eu vou talvez repetir aquilo que já falei no vídeo da semana passada, aliás desta semana no canal do YouTube e a Maria José vai partilhar também, obviamente, aquilo que foi a sua experiência, tanto individual como na vida há dois, ao longo destes últimos 12 meses. Quero lembrar que temos no próximo dia 17 de Fevereiro, e em relação a isso à palestra no Luxemburgo, poderemos ter alterações em breve, mas eu deixarei todas as comunicações para as redes sociais, caso aconteçam. Mas para já, 17 de Fevereiro, Renda Extra ao Vivo no Luxemburgo, em Dudelange, portanto, para vocês terem acesso a todas as informações, basta acederem a luizalvesoficial.com.br e terão lá todas as informações, tudo o que vai incluir este dia de evento, e qualquer alteração, mais uma vez, eu comunicarei futuramente nas redes sociais. E também, por vocês estarem a escutar este episódio, e este programa Santos da Casa Não Fazem Milagres, terão também a possibilidade de terem 20% de desconto em qualquer um dos meus cursos na plataforma, no portal do aluno, luizalvesoficial.com.br cursos, e eu acho que é a altura ideal, inclusive, para fazer esse investimento, para a pessoa se preparar para os próximos 12 meses, para 2024, para que consiga viver um ano próspero e abundante. Então vamos lá, lições de vida de 2023, vou deixar começar a ti, porque eu já falei na terça-feira. O que é que tu achas de, em termos gerais, ainda não estás inspirada? Não, podes começar tu, que me vais inspirar a mim. Eu acho que a principal lição, e vou reforçar aqui algo que já falei no vídeo de terça-feira, eu acho que se for resumir o ano de 2023, em termos de lições, que a vida me ensinou, é que menos é mais. Como tu sabes, eu comecei o ano com o objetivo de gravar 12 cursos, portanto, tinha isso muito bem estabelecido dentro de mim, e obviamente que chegámos ao final do ano e eu só gravei dois. Já sabia a partida que não ia conseguir gravar 12, era quase humanamente impossível, tinha que ser um por mês, ou seja, tinha que parar a minha vida toda, para me dedicar só ao curso. E mesmo assim, um mês não é suficiente para produzir um curso. Há um tempo de pesquisa, às vezes três, quatro meses, depois a gravação, a parte da edição, de produção, e depois pô-lo online, que não é assim tão fácil como as pessoas pensam. E aquilo que eu percebi é que a urgência que eu tinha em criar novos conteúdos estavam-me a trazer duas consequências extremamente nocivas. Primeiro, pela urgência, eu não estava a dedicar a atenção de vida a cada um dos programas que estava a criar. O Fórmula de Riqueza e o Renda Extra, eu cheguei a uma altura em que eu disse assim, ok, eu estou com pressa para lançar estes cursos, mas eu não posso ter pressa, porque eles têm que ser os melhores cursos, o primeiro sobre a aplicação financeira, e o segundo sobre o sistema Renda Extra, que ensino e que nós pomos em prática na nossa vida. Portanto, das duas uma, ou tu dedicas a fazer os melhores cursos possíveis, independentemente da meta de gravar as doze, ou então tu vais fazer cursos medianos, e tu sabes que eu não tenho esse padrão, eu não gosto de fazer coisas mais ou menos. E várias outras coisas também que foram surgindo de projetos, inclusive coisas ligadas ao site, e tudo isso, em que eu percebi que se eu tivesse muita coisa em simultâneo, eu ia desperstar de tal forma a minha energia que eu não ia ser muito bom naquilo que estava a fazer. Ia ser tudo mais ou menos. E depois ia ficar a penalizar-me, ia de alguma forma penitenciar-me por ter feito isso, por ter ter essa escolha. Então uma das coisas que eu realmente aprendi foi fazer menos coisas, mas mais bem feitas, assim como em relação à vida. Ou seja, que me adianta a mim ter 300 coisas novas, por exemplo, em casa, coisas materiais, se são todas mais ou menos. É preferível ter poucas coisas boas, como foi o caso, por exemplo, do investimento que eu fiz num computador. Eu poderia ter um computador mediano, e não foi o que aconteceu. Eu comprei o melhor computador que eu poderia comprar, porquê? Porque eu sabia que isso me ia trazer consequências positivas para a edição de vídeo, produção de imagem, etc. Isto foi o geral do meu ano. A grande lição que eu aprendi é que, por vezes, menos é mais. É preferível pouco e bom do que muito e mais ou menos. Isto foi a minha principal lição. A tua principal lição, se é que eu te inspirei. A minha principal lição do ano... Não sei se tem a ver com as carteiras. Com a Dona Zates. É capaz de ter a ver porque eu estava convencida que tinha encontrado a minha paixão, a minha... Pronto, porque... Mas isto já vai há dois anos, não é? Sim. Como começaste a dizer... Em março do ano passado. 2022. Já fez um ano, portanto vai fazer dois. Sim. Ou abril, março ou abril. Mas eu durante o ano que passou, portanto que já fez um ano e tal, eu achei que era aquilo. Eu estava convencidíssima que realmente, pronto, tinha descoberto uma paixão muito grande que se sobrepõe até um bocado à pintura, sem dúvida, e que tal como tu já disseste muitas vezes, descobri que tenho foco, ou melhor, tu descobriste que eu tenho foco e que tenho um... não é só foco... Foco, persistência... Resiliência... E resiliência, consistência. Sim. Quando, afinal de contas, acho que tive agora uma descoberta quase no final do ano, na última parte do final do ano, que estou completamente de surpresa comigo e estou... e estou... Estou surpresa e estou felicíssima porque, quer dizer, além de o assunto ser o mesmo, não é? São carteiras. Dentro da mesma linha. Pronto. Há muitas mais coisas que se podem fazer sem ser carteiras, mas pronto, estamos numa... E o que eu quero para mim... Estou a falar em relação à matéria-prima, não só os modelos, mas... Ainda não falei, ainda não disse, ainda não disse. Portanto, os meus modelinhos de carteira, eu descobrindo umas linhas, eu descobrindo isto, eu descobrindo aquilo, mas não saía do crochê, digamos assim, não é? Trabalhar com as mãos e com agulhas. Sim. E agora descobri que se podem fazer trabalhos em bolsas, carteiras e outras coisas mais também, mas essencialmente a minha paixão são carteiras em pedras, em miçangas, em pedras de acrílico, pedras de... até plástico, pedras de vidro e uma outra coisa que já me anda aqui na cabeça, quer dizer, quando comecei a ver esta coisa das pedras, isto tem quantos meses? Dois, três. Dois, três meses. Três meses. Talvez final de outubro. Três meses. Novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro. Que eu ando aqui, portanto, há carteiras maravilhosas, lindíssimas, feitas em pedras, variadíssimas. Há pedras... É um trabalho caríssimo, não adianta. Já não está dentro do padrão meu antigo, não tem nada a ver, porque a mão de obra, a mão de obra, o artigo, a pedra em si. Há pedras que eu compro pedras, por exemplo, para fazer uma carteira eu gasto cem euros. Uma carteirinha, não estou a falar em carteira. Fora a mão de obra. Fora tudo. Só nas pedras eu gasto cem euros. Mas já viste que no fundo aquilo que tu me estás a dizer acaba por estar enquadrado naquilo que eu te disse, daquilo que eu falei. Também. Menos é mais. Também. Ou seja... Agora repara, mas espera aí, não me cortes o meu raciocínio porque eu quero chegar, é aqui que eu quero chegar. Agora repara eu fazer uma carteira destas em Swarovski, que é o meu sonho. Pedras Swarovski. Um cristal que has te ouvido. Um cristal. Não é uma carteira. Digamos que seria uma peça. Da minha parte são sempre únicas, não é? Sim. São sempre feitas por mim, são sempre únicas. Mas tu dizes-me assim, mas então qual é a cereja no topo do bolo? Era uma Swarovski. Adorava. E então descobri isto, uma coisa que eu jamais pensei que viria a descobrir, uma paixão dentro da minha paixão, não é? Isto é uma lição tremenda para mim. Porque é uma descoberta que me faz... Quer dizer, no fundo o teu desenvolvimento veio trazer até essa descoberta. Ok, mas repara uma coisa. Eu vou fazer agora já neste 64 anos, certo? Sim. E não é fácil para uma pessoa, assim, eu estou a dizer isto porque conversas com amigas e outras pessoas que tenho e tu sabes que eu converso com muita gente. A maior parte das pessoas com quem eu converso é assim, o quê? Tu ainda tens paciência, tu ainda tens pachorra. Para desenvolver... Tu ainda te sentes... Eu não ainda tenho. E eu descobri algo que parece uma criança. Tu sabes disso. Uma criança que descobriu... Deram-lhe um brinquedo e... E começou a fazer as brincadeiras. As brincadeiras, mas todas as semanas ela descobre uma brincadeira nova com aquele brinquedo. Certo? Portanto, para mim foi assim a descoberta maior do ano e que me ensinou que o céu é o limite. Será? Não sei. O céu é o limite. Para mim, o que eu penso é assim, bolas, meu Deus, o que eu penso com esta descoberta destes três meses na minha arte, eu só digo assim, meu Deus, já tenho tantas milhares de ideias aqui, ali e além, que eu digo assim, não, isto não tem limite. Tu sabes que no fundo, se tu fores hoje ver coisas que tu fizeste no passado ou que descobriste no passado, achas que é tudo muito pequeno, mas na altura que o fizeste achavas que era grandioso. Ok, estamos de acordo. E fica o seguinte, não estás estagnada. Estamos de acordo. Estás a evoluir. Mas eu também, eu também quero que as pessoas entendam. Que não existe limite de idade. Não existe. Não existe. É só na nossa cabeça. José, se tu fores pensar que grandes, grandes empresas que nós hoje validamos e dizemos uau, um sinónimo de sucesso. Estamos a falar de McDonald's, estamos a falar do KFC, estamos a falar de tantas outras empresas em que o negócio em si só surgiu tipo as pessoas já com 68, 70 anos. E porquê que normalmente isso acontece? Eu não tenho experiência, porque sou muito mais novo, não é? Eu não tenho experiência, mas eu acho que a partir de determinada idade, tu já começas a ser muito mais seletivo em relação ao que tu queres e ao que tu não queres. E desde que tenhas um espírito quase empreendedor, ou seja, queres avançar, não queres parar, não queres estagnar, a sabedoria que tu tiveste de vivência, da parte humana, traz-te a ti se calhar a serenidade, a sabedoria para tu quando começares uma coisa já numa idade avançada, que a coisa dê certo. Tu tiveste tipo a reunir toda a sabedoria, todo o conhecimento da parte intelectual, da parte emocional e tudo isso, que te permite depois dizer assim, uau, eu já posso ir para voos mais altos. É uma maturidade, percebes? Ok, eu não tenho como analisar isso dessa forma, tu estás de fora. Pergunto-te assim. Analisas melhor, mas… Em termos comparativos, tu achas que alguma coisa até hoje te apaixonou tanto, te deu tanta pica, como nós utilizamos aqui em Portugal, do que as carteiras, por exemplo, esta fase recente. Eu passei uma fase, passei uma fase muito idêntica a esta. Peço desculpa para quem está no Brasil porque pica tem outro significado, portanto pica é motivação, vontade, força, porque são termos um bocado estranhos, o português é traiçoeiro. Por acaso eu até nem sei qual é… É aquele que tu pensas. Não, não sei, não interessa. Mas já houve uma altura, na verdade, em que… em que eu senti… Estava estimulada também. A mesma coisa, tipo um brinquedo novo, uma coisa… foi quando descobri a pintura a preto e branco. As caras, os rostos. Sim, sim, sim. Não é pintura, os rostos. Sim, aquela técnica. Minimalista, não é? A preto e branco também que eu podia fazer ali e fiz, mandavam-me fotos e eu não fazia nada das fotos que me mandavam, não é? Transformávamos, lembras-te? Sim. Também foi um desafio maravilhoso que eu passei, por acaso foi. Tenho pena disso também não ter ido assim muito mais para a frente, mas ao mesmo tempo eu quando às vezes estou a pensar assim, caramba, eu podia ter feito imensas exposições, eu podia ter andado para a frente, eu podia ter feito isto, mas depois penso assim, e onde estou? Já não tinha tempo para chegar aqui. Não, nunca terias chegado aqui se tivesse ido para outro caminho. Não tinha, não tinha tempo. Embora, no teu caso, tu és uma pessoa que se cansa com muita rapidez de uma coisa. De uma coisa. Depois tens de ter novidades. Sim. Mais uma vez, por exemplo, agora estás animada, entusiasmada com estas pedras. Pois é, ainda nem tinha pensado nisso. No próximo ano, tenho a certeza absoluta que a Maria José que eu conheço, as pedras já não é nada. Oh, já descobri uma coisa muito mais à frente. Ai, não sei. É pronto, até pode ser, mas agora estou a pensar melhor nisso também. Aliás, eu acho que agora o desafio... Tens razão, porque eu canso-me. E conhecendo como te conheço, o teu desafio é, tu criares alguma coisa que ainda não viste ninguém fazer. Porque para já existem outras pessoas a desenvolver, a parte das pedras não em Portugal e poucas pessoas provavelmente no Brasil, mas o que eu quero dizer é que ainda há uma coisa nova, muito recente. Mas imagina que tu, por um acidente, entre aspas, não existem acidentes, existem sincronicidades, que descobres qualquer coisa que tu possas desenvolver com isso. e que tu sejas, porque no fundo tu andas muito, tu andas sempre a cheirar a coisa. É, é verdade. E acabas por nunca conseguires consumir a... Ou seja, eu nunca estou satisfeita. Isto é um bocado como quando se pergunta a alguém assim, tu és feliz? E a pessoa diz, ai sim, sou muito feliz. Não é muito feliz, tem momentos felizes. Eu agora estou feliz, por acaso estou muito feliz, tenho com os meus netos, estamos no fim do ano, tivemos um Natal maravilhoso, estamos numa fase de pura felicidade, não é? Sim. Estes dias todos não houve nada que eu possa dizer que não me fez feliz. Mas a felicidade é feita de momentos, não é feita constantemente. É, eu não concordo contigo, discordo plenamente. E eu, pronto, está bem. Isto, mais uma vez, voltamos aqui aos princípios do que eu ensino. O que tu estás a falar de felicidade... A casa... Os santos da casa não fazem milagres. Pronto. Vem a minha perspectiva. Se a pessoa viver com a felicidade, que é que tu estás a dizer que é uma felicidade condicional, tens momentos bons, sentes-te felizes. Por isso é que estás a dizer, tens momentos felizes. Eu acredito que existem dois tipos de felicidade. Uma felicidade que é condicional, tens um carro novo, uau, estou feliz. Fui jantar fora, uau, estou feliz. Tens os teus netos em casa, uau, estou feliz. Tens um bom Natal, uau, estou feliz. Mas tu estás completamente limitado e dependente de acontecimentos e circunstâncias para que ela se manifeste. E acho que a coisa mais castrante que existe, tu estás dependente disso. E agora nós temos a felicidade incondicional. Que é aquela felicidade, que é uma felicidade que não é de pulos nem de gritos, ok? Mas que é aquela que te permite estar na neutralidade. Ou seja, tu não és infeliz, mas não estás no pico, no auge máximo da felicidade. Que é aquilo que nos dá estabilidade. Ou seja, se tu me perguntares a mim, tive algum acontecimento hoje, tirando os netos em casa, tive algum acontecimento hoje e ter visitado os meus pais, por exemplo, que me deixou extremamente feliz, não necessariamente, não tive nada que se tenha destacado hoje no dia. Está com os meus pais, pelo menos uma vez por mês estou sempre com eles. Os miúdos estão cá constantemente. Portanto, o que é que eu te quero dizer com isto? Eu consigo dizer que sou feliz porque eu estou a viver a vida que eu escolhi para mim. Ou seja, é uma questão estável. Eu não dependo de coisas externas para me sentir feliz. Agora, se eu tiver, vamos imaginar, tens o 0% ou 100%, em que os 50% é o neutro. E eu considero que o neutro é feliz, porque se eu não estou infeliz, já estou num equilíbrio. E depois, a parte condicional, que são os tais momentos, leva-me dos 50% até aos 100%. Mas eu nunca abaixo dos 50%. E é isso que eu ensino que ser feliz é possível. É a pessoa conseguir desenvolver a mesma felicidade que nós temos enquanto bebés. Nós só quando temos fome ou temos a fralda suja é que nos sentimos infelizes. Há-se de reparar, uma criança está sempre feliz. Está sempre com sorriso. Ou quando está com dores, portanto, um desconforto físico, ou com fome, que também é um desconforto físico também, ou a parte de ter a fralda suja, a criança está sempre bem. Não falta nada. Certo? Portanto, é essa felicidade que eu te digo. É a felicidade da estabilidade, do equilíbrio. Não é preciso, tu te dizes assim, ah, ok, eu tenho aqui um dia fantástico, vou passear. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Mas tu és uma pessoa mais constante. Eu não sou tão constante. Mas lá está. Mas se tu conseguisses desenvolver essa estabilidade em ti... Seria uma pessoa normal como tu. Não. E não sou. Não. Tu conseguirias ter os teus momentos de felicidade na mesma, mas nunca ias abaixo quando vais abaixo. Pois, está bem, eu sei, eu até entendo, mas não sou. Tu podes ter momentos de muita felicidade, mas quando sofres, sofres mesmo muito. E se tu reparares eu consigo manter aqui um... Há pessoas que podem analisar a minha postura e podem dizer que eu sou mais frio. Eu acho que não é questão da fria, é saber viver. É numa paulada, quando a vida nos dá uma paulada ou quando vem uma tempestade, nós não nos deixamos abalar. Conseguirmos manter os pés firmes no chão e dizer assim, ok, eu estou a levar, com chuva, estou molhado, mas não é por isso que eu vou fugir. Eu vou continuar em frente no meu trajeto. Portanto, que é tal resiliência. E essa resiliência está muito associada à tal felicidade, que eu ensino a ser feliz é possível. As pessoas conseguirem criar aqui um padrão do que é normal e não estarem dependentes, porque vamos imaginar, se tu estás dependente de uma coisa para te fazer feliz, essa mesma coisa também te pode fazer infeliz. Eu sei, mas não foi bem isso que eu quis dizer, nem é bem isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que nestes últimos dias não tem havido nada que me tenha faltado. Sim, ok, não discordo. Agora, mas também não te vou dizer que estou no auge da felicidade, porque me faltam coisas. Percebeste? Por exemplo, eu poderia, por exemplo, em momentos em que os miúdos, por exemplo, estão a brincar, eles os dois, sozinhos, o Leonardo e a Maria Clara, que estão os dois a brincar, eu poderia estar ali nas minhas pedras, com o bichinho que estava sempre aqui. Sim. Mas nem lá toco, porque eles vão logo para cima de mim e pedras, eram pedrinhas aí que eram uma, e que eles iam adorar, não é? Que eles até iam adorar. Mas, portanto, também tem essa parte, não é? Há outras coisas, sei lá, vou botar outro exemplo. Por exemplo, se estivesse agora a nuvar muito, o que é que mais me faria feliz? Pegar neles os dois e para o meio da neve brincar? Entendes? Também não faço isso, não faço, porque provavelmente não me apetece. Porque se calhar até nem é tão longe assim. Sim. Pronto, mas não faço. E se calhar ainda ia ficar muito mais feliz, entendes? Compreendo. Portanto, mas o que eu quero que tu entendas é, se tu estiveres sempre dependente daquilo que neste momento não tens, ou daquilo que precisas para conseguir manifestar essa felicidade, tu ficas refém de elementos externos que podem ou não acontecer. Pode nevar ou não. Ok. Podes poder trabalhar ou não. Exato, ok. Exato. Mas também tu sabes que eu passo um bocado à frente e no instante arranjo, não sou pessoa de ficar triste, ou de viver na tristeza, ou de ficar, mergulhar numa, não é? Sim. Não. Na amargura. Não, nem pensar. Passo à frente e arranjo distração logo a seguir. Bom, mas isto para dizer que, portanto, o meu ano foi, portanto, a parte, a minha parte criativa, embora tenha sido já tardia, que foi em outubro, digamos que… Esta parte criativa. Esta parte criativa. Criativa sempre foste. Mas que foi um deslumbramento… Total. Total e absoluto foi. Que não me deixa, como é que eu tenho de dizer, também me trava, porque eu não posso fazer carteiras à tolinha como fazer primeiro, porque tem que ser de outra forma, porque o material é caríssimo, não é? Não vou estar a investir milhares e milhares e milhares de euros em pedras. Para ficares com o stock. Para ficarem com… não vou de maneira nenhuma, portanto, é com calma, é fazer uma, é mostrar, é vender… Mas achas, por um lado, isso também… E depois encomendam, tudo bem, por acaso… Mas isso também é positivo, porque tu já eras exclusiva porque não repetias o momento. Pois é, eu sei que é positivo. E também eu não tenho quatro mãos. Sim. E demora muito. E precisamente porque ainda é mais exclusivo, há uma coisa aqui que eu acho que é uma lição que tu ainda não aprendeste e que tem a ver com a segunda lição que eu quero falar neste episódio, que também já falei no vídeo da terça-feira. Tem a ver com a questão do merecimento e da valorização, da pessoa se valorizar. Posso falar abertamente? Podas. Pronto. A Maria José, quando está a fazer o preço de uma carteira, é uma pessoa que normalmente vê a matéria-prima e esquece que teve mão de obra. E eu perguntava muitas vezes assim, Maria José, qual é o preço que vais colocar esta carteira? E ela dizia-me X. Ok. E eu perguntava, quantas horas demoraste a fazer esta carteira? E ela desmerece sempre essa parte. Ora, 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 isso foi só cinco ou seis horas. Cinco ou seis horas é muito trabalho, certo? Ela chegou ao cúmulo em algumas carteiras, segundo aquilo que era a tua perceção de valor, de tu dizeres, por exemplo, que o teu valor de hora, de mão de obra, era um euro. O que não faz sentido absolutamente nenhum. Não há ninguém a ganhar um euro por hora. Pois não. Certo? E sendo um trabalho exclusivo. Não, eu sei. Portanto, se foi uma das coisas que eu tentei incutir, e que não fui só eu, aliás, muito recentemente disseram-te exatamente o mesmo. Eu sei. E isto tem a ver também com aquilo que eu tive que aprender. Tu sabes que eu sempre fui uma pessoa, e talvez por isso é que eu também tenho alguma dificuldade em fazer o mesmo em relação aos outros, na proporção que deveria fazê-lo, e vou chegar aqui precisamente a ti. Eu tinha muita dificuldade em aceitar elogios. Muita dificuldade. Sabia que precisava deles, mas tinha muita dificuldade em receber elogios. E como tu sabes, recentemente eu recebi alguns elogios ou testemunhos de clientes que fiquei, aliás, eu recebi o da Daniela, por exemplo, que imediatamente, no momento em que ela me mandou, porque não cabia no site, ela mandou-me um testamento e não cabia no site, e ela disse, olha, vê o que é que consegues pôr no site, mas eu não quero repetires nenhuma palavra. Tenho que dizer tudo. Tudo o que está aqui. Portanto, desenrasca-te. Vira-te. E no momento em que eu li aquilo, já tinha recebido testemunhos anteriores, que é uma ficha, e eu não consegui conter as lágrimas, precisamente porque acho que foi um momento de transição. Foi agora em dezembro. É certo. Portanto, foi uma coisa muito recente. E apesar de eu ter agradecido à Daniela, e apesar de eu me sentir imensamente feliz com aquilo, eu olhei para aquilo, e ela tinha uma percepção sobre o meu trabalho que eu próprio não tinha. E eu comecei a refletir sobre aquele testemunho e a dizer assim, de facto, ela tem razão? Como é que eu não consigo ver isto sobre mim mesmo? Eu consigo ver em relação aos outros? Pois eu também sou um cara assim. E não consigo fazer esta autoavaliação. E depois recebo um outro testemunho e uma cliente que me diz, olha, eu queria mandar o testemunho em texto, mas também queria gravar um vídeo. A Ana, da Suíça. E eu partilhei à Ana, estávamos a partilhar áudios. Portanto, cliente de mentoria. E eu a dizer-lhe que tinha muita dificuldade em estar a aceitar. Portanto, para mim ainda era desconfortável eu estar a aceitar aqueles elogios sobre o meu trabalho. E a Ana disse-me uma coisa muito interessante. A Ana está comigo há quase três anos, ou há... Sensivelmente há três anos. Luís, agora sou eu que vou ser sua mentora. E sou eu que lhe vou puxar as suas orelhas. Estes testemunhos não são necessariamente elogiar o Luís. São reconhecer o seu trabalho. E aquilo que você faz pelas pessoas. Quando ela me fala na palavra reconhecimento, que é uma coisa diferente do elogio, porque para mim entendo o seguinte, Zé. O eu receber um elogio, para mim era tipo estar a alimentar o meu ego. Eu é que sou bom. Meu Deus. Eu sou um profissional exímio. E como tu sabes, eu tenho andado a batalhar muito contra isso, nos últimos anos. Porque eu vejo que os outros se auto-vangloriam. Eu sou, eu faço, eu aconteço. E eu não gosto disso, porque acho que sou a falso. E eu não queria entrar exatamente nessa linha. Quando alguém me põe lá em cima, num pedestal, e isto vem de alguma forma reforçar aquilo que aconteceu em 2019, e tu vais chegar lá porque tu assististe a isto ao vivo. Quando eu fiz a minha primeira palestra, as pessoas, no fundo, seguiam-me só na internet. Certo? E estavam, no fundo, sedentas por me ver ao vivo. Eu não conseguia compreender o que é que levava as pessoas a ter aquela ansiedade, aquele prazer em estar comigo ao vivo. E depois penso, graças, se eu estiver, se eu, não é idolatrar, mas se eu apreciar muito um artista e puder estar com ele, dar-lhe um abraço. Não é? Mas lá está. Ou um mentor como tu, como tantos que tu segues. Exatamente. Mas da mesma forma, como eu tenho prazer em relação aos outros, eu não conseguia transportar isso para mim mesmo. Talvez uma falsa humildade. Ou seja, uma humildade forçada. Eu estava-me a tentar forçar, porque tu sabes que a humildade é uma coisa que eu tenho investido muito nos últimos anos em tentar desenvolver. Eu achava que isso feria esse trabalho que eu estava a fazer, interior. E quando vai a questão do reconhecimento, parece que me saiu um peso das costas a dizer tu és merecedor, porque aquilo que tu realmente fazes com os teus clientes, eu não conheço até hoje e não estou a dizer que sou melhor ou pior que ninguém. Eu trabalho de uma forma diferente, como tu sabes. Eu não conheço nenhum mentor que todos os dias fale com o cliente. Sem exceção. Não há nenhum dia que eu não fale com os meus clientes. E às vezes são áudios, trocas de áudios de 40 minutos num dia. Fora a sessão que nós fazemos todos os meses. E eu penso, realmente, eu dedico-me de tal forma aos meus clientes, se calhar às vezes até em detrimento da vida pessoal, porque às vezes estou tão ocupado, tão imerso nos meus clientes que se calhar descuro um pouco da vida pessoal. Eu acho que mereço esse reconhecimento. E acho que é com esse espírito de aceitar, não necessariamente o elogio, mas o reconhecimento e aquilo que no fundo eu provoquei na vida de outro ser humano, seja agora, seja no passado. Como, por exemplo, recebi esta semana um livro. A semana passada, aliás, na semana de Natal, um livro da Sónia Ramalho. Essa pessoa, portanto, eu nunca tive muito contacto com ela, ela não era a minha cliente, mas participou na matriz de sucesso em Braga, quando nós fizemos em 2019. E ela estava presente, eu lembrava-me daquela pessoa. E ela diz que houve uma sementinha que eu lhe coloquei, à semelhante do que aconteceu hoje com o meu barbeiro, também foi uma sementinha numa conversa circunstancial que lhe coloquei, e ela disse, este sonho foi realizado por causa de Luís. E depois começas a pensar, mas como é que este sonho foi realizado por causa de Luís? Foste tu que foste atrás, foste tu que escreveste, foste tu que procuraste a editora, foste tu que correstes atrás do teu sonho. Mas, de facto, aquilo que no fundo motiva essa busca, às vezes pode ser a palavra certa ou o conteúdo certo. E eu tenho consciência que muitos vídeos de outras pessoas me impactaram e me fizeram até mudar de carreira, procurar os cursos online e tudo isso, então eu também tenho que pensar que o mesmo acontece no sentido inverso. e eu poderia escolher os outros. Logicamente. Mas isto para arrematar aqui a parte do merecimento em relação a ti, eu acho que uma das coisas, isto é uma sugestão, uma das coisas que eu acho que precisas trabalhar muito em relação realmente ao teu valor. Porque tu és uma pessoa com valor, se calhar, e agora reconheço a minha falha, se calhar eu não te digo tantas vezes o valor que tu tens, mas eu acho que isso é uma coisa que tem que acontecer em ti. Mas, Luís, tu sabes perfeitamente que eu não faço isto. Como é que quer dizer? Eu devo ter uma percepção errada. Tens sobre ti mesmo. E sobre tudo o que faço, provavelmente. Sabes que tu já descobri o porquê. Como são coisas que te saem naturalmente e te dão prazer. Ah, que eu amo fazer. O que seja. O que seja. Tu, tipo, se isto me traz prazer, então eu não posso cobrar o valor real por isto. Entende-me a coisa. Não, não é isso. Nem chega aí. Então. Tipo, eu fiz, adorei fazer, está feito. Quem quiser leve, que dê o que quiser. Entendes? Na minha cabeça é por aí. Claro que têm que me dar alguma coisa porque tenho gastos, não é? Mas eu não consigo dizer a X ou… Claro, agora já vou dizendo. Estamos a falar também do princípio, não é? E estas das pedras já não têm cooperação, Luís, porque eu não posso fazer isso. Não é? Porque… Mas vê bem. Mas se me saísse um euro a milhões, por exemplo. Não vais por aí. Não sei. Maria Oxen, mas é que vê bem até… Era capaz de fazer uma data delas, até de Swarovski e depois… Mas tu poderias até fazê-lo. Já há uma vez paraste para pensar que as tuas carteiras podem ser o teu euro a milhões. Porquê que tu estás dependente de uma coisa que probabilisticamente não acontece, é um para cada cem mil milhões… Sim, eu nem jogo, mas é raríssimo jogar, também não me saio. Entendo o seguinte. Nós vemos, vamos imaginar um prémio base do euro a milhões, 15 milhões acho eu que é. Mas imagina, tu podes construir um negócio de carteiras manuais que te pode dar faturação de 15 milhões. Luís, eu não quero saber quanto leva. Eu entendi, mas para que tu possas chegar ao ponto… Eu contrataria uma pessoa… Óbvio, delega as tarefas. Porque dissesse assim, olha, a carteira está aqui, faça as contas e ponha-lhe o preço, que eu não quero saber. Zé, mas isso é uma coisa que te estás a enganar a ti própria, porque tu tens essa pessoa, quando me pedes a opinião de quando te precificar, porque eu já estive na indústria do texto, eu sei como trabalhar com isso. E tu dizes, não, eu não vou cobrar isso. E não é por ser cara à peça, é porque tu não consegues valorizar o teu trabalho. Entendo o seguinte. Não é porque te dá prazer… Tu não vais cobrar por isso. Então eu não cobraria pela mentoria. Até hoje, das coisas que eu fiz ao longo da minha carreira, este trabalho individual, acompanhamento, é uma coisa que me dá imenso prazer. Eu tenho que cobrar e cobrar bem. Porquê? Porque eu sei que sou bom naquilo que faço. E eu pergunto, tu és bom naquilo que fazes? O teu produto é um produto bom? Tu olhas para aquilo e dizes, eu compraria isto? Então tu tens que cobrar-te por isso. Tu não podes desvalorizar-te minimamente, por mais que te apaixone fazer aquilo. Isso é, tens escolhido a coisa certa para trabalhar. Agora, isso é o que diferencia um hobby, que é uma coisa que tu fazes por fazer porque te dá gozo, e um negócio. Tu tens que tomar a decisão. Isto é um hobby, uma coisa para passar o meu tempo, ou é um negócio? Por enquanto tem sido um hobby. Portanto, e agora pergunto-te. Porque eu estou mais contigo, não é? Ok. Quero estar disponível para estar contigo. Maria José, mas tu não podes pensar em mim em detrimento dos teus projetos. Agora. Tens os teus projetos, vai em frente com os teus projetos. Eu não preciso fazer isso. Sim, está bem, mas é que eu estou bem assim, está porreiro, está bestial assim. Mas podias estar melhor. Mas isso… Aliás, até estou a perguntar, quais são as tuas ambições? Luís, mas isso obrigar-me a arranjar uma pessoa. E então? Para trabalhar comigo. Eu também não tive que aprender a arranjar uma pessoa para… E dar tarefas a uma… pelo menos uma pessoa tinha que trabalhar comigo. Sim. E qual é o problema disso? Pronto. E ia-me ocupar muito mais tempo e eu não ficaria… não estaria contigo… por exemplo, esta coisa das palestras, eu gosto de andar contigo e gosto de ajudar no que for preciso. Maria José, ok. Ok. E depois há outra coisa, que tu sabes, ainda há bocado disseste, eu não gosto de estar muito tempo na mesma coisa. Ok. Mas tu sabes, qualquer negócio sustentável, tu tens que ter consistência. E provavelmente porque nunca precisei ter um negócio, eu já disse isto noutro podcast e vou repetir, eu podia ter perfeitamente um restaurante, com todo sucesso, estás a ver como eu reconheço o meu valor? Eu não preciso que tu me digas, nem ninguém, que se eu tivesse um restaurante e eu quisesse que era top. Mas vamos então para aquilo. Eu poderia ter um cabeleireiro, top, 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 e mais. Pronto, e depois poderia ter outro negócio de artes, pinturas, de outras coisas que eu faço. Eu não tenho, porquê? Porque eu gosto de fazer de tudo um pouco. Gosto de cozinhar, gosto de pintar, gosto de fazer as minhas carteiras. Mas tu podes ser, enquanto empreendedora, de cortar os cabelos, pintar cabelos, fazer essas coisas. Mas tu, enquanto empreendedora, tu podes ter 20 modelos de negócio em simultâneo. Pois. Agora, todos eles individualmente têm que ser sustentáveis. Agora, há uma coisa que eu tenho quase a certeza absoluta, e tenho muita pena de não me ter visto há 30 anos atrás, sozinha, a tocar a minha vida para a frente, profissional. Gostava muito. Sabes quando fazem aquela pergunta às pessoas, imagina-te com 30 anos, o que é que tu dirias a ti própria? Sim. Ou como é que te vês? Sim. Eu adoraria ver-me há 30 anos sozinha, ou com filhas, tudo bem, mas ter que deitar mãos à vida, ter que trabalhar, ter que me deitar à vida, entendes o que eu quero dizer? Porque, para todos os efeitos, não é? Para todos os efeitos, eu trabalhei, digamos que em família. Sim, um negócio familiar. Familiar, não é? Portanto, não era meu. O negócio não era meu. Mas eu às vezes questiono-me. Mas eu... O que é que eu teria sido, se não tivesse passado 25 anos da minha vida, como passei? Lembras-te do que falámos, para aí no segundo episódio, se não estou em erro, em que eu dizia que isto tem a ver tudo com a questão do teu valor, da tua percepção de valor sobre ti mesmo e sobre o que tu fazes. Tu dizes, o que é que teria acontecido se eu fizesse, se eu tivesse sozinha e se tivesse de tocar a minha vida para a frente? Tu tocaste a tua vida para a frente. José, deixa-me concluir só o meu raciocínio. A questão é que, e voltamos aqui ao princípio... Sabes o que tu queres dizer. Eu sei o que tu queres dizer, mas tu também ainda não entendeste a mensagem, já passou o pai um mês e meio e ainda não entendeste a mensagem. Entendo o seguinte, não é porque tu estás nos bastidores e não és a dona do negócio que significa que o negócio não tem 80% da faturação devido a ti. Já sabemos disso, Luís. E está bem, e durante a minha vida, esses 25 anos também teve muito meu. Mas agora eu pergunto. Mas não tem a ver com isso. Não é o que eu sei fazer. Não é meu, não é a minha competência. Não foi o que eu escolhi, entendeste? Mas por isso é que eu já te disse. No fundo foi que tu escolheste porque as coisas vão acontecendo e se tu dizes sim, é uma escolha tua. Ninguém te pôs uma arma contada à cabeça a dizer que tens de fazer isto. Está bem, ok. Da mesma forma como agora, eu também já te pus completamente à vontade. Queres estar comigo nas palestras e estar comigo neste projeto? Estás. Queres investir na parte das carteiras e não queres estar envolvida neste projeto? Tudo bem. Tenho é que aprender a arranjar alguém para delegar essa tarefa. Só. Mas não, não. Acho que não. Para já acho que não. Acho que está bem, sim. Maria José, mas lá está. Mas se isso implica tu abdicares daquilo que tu queres para ti individualmente, então eu não quero que estejas comigo. Eu quero que tu vás em frente com os teus sonhos, José. Porquê? Porque a minha parte, eu até hoje sempre me toquei bem sozinho e agora tenho a ajuda já para já de uma pessoa, mas que muito seguramente tenho que aparecer uma segunda. Porque realmente é muita coisa ao mesmo tempo para aquilo que são as minhas coisas. Pois, eu sei. Certo? Certo. Mas pode não ser tu. Eu sei, eu sei. Agora, eu também sei que precisamente por não gostares de monotonia, que se começar a haver muitas deslocações, faz palestra aqui, faz palestra... Eu adoro isso. Exatamente. Tu gostas da parte do uso fruto. Pois gosto. Agora eu pergunto, e a parte do trabalho, gostas? Também. É que é uma responsabilidade muito grande, não sabes? Claro, claro. Portanto, nesse aspecto estás completamente à vontade. Desde que me deixe aqueles intervalos para as minhas coisinhas, para as minhas carteirinhas, porque eu também não... Quer dizer, assim, uma coisa que nunca me cansou neste tempo todo, um ano e meio, vai fazer dois, as carteiras não me cansam. Portanto, estás sempre a fazer modelos diferentes. Não fico enjoada, não digo, ah, estou cheio disto. Não. Mas porque são coisas diferentes, lá está, não é? Exatamente por isso. Mas, e nesta coisa das pedras, comecei agora, mas tenho muito para explorar, muita coisa para explorar, que eu até, às vezes até fico cansada só de pensar nisso. Mas vamos equacionar aqui um seguinte cenário para tu teres uma perspectiva diferente sobre o que acabaste de dizer. Imagina, por exemplo, isto é... Obviamente que eu vou trabalhar para isso, não é? Mas não tenho como garantir ou cometer como garantia que, no espaço de um ano ou no espaço de dois anos, que eu vou chegar ao nível que eu quero enquanto palestrante. Para todos os efeitos estou a começar do zero. Especialmente porque eu vou começar no mercado português e no mercado português é uma coisa nova, ok? Imagina que daqui a um ano, daqui a dois anos, que eu tenho três a quatro palestras por semana, por semana, que vai implicar, obviamente... Lá o vemos, lá o vemos. Mas tu tens que imaginar-te nisso, porque se tu estás num projeto, entende o seguinte, e acho que é um erro que as pessoas cometem. Luís, eu ainda não tenho um projeto meu nas carteiras, repara. Tens um projeto... Tenho, mas é hobby. Não é negócio. Não é dizer assim, não, eu tenho que fazer X todos os meses para pagar estas despesas ou para fazer isto ou para fazer aquilo. Mas eu pergunto-te isso. Eu não tenho essa meta. Tu já vendeste peças, não já? Sim. Então não é hobby, é negócio. Um hobby, tu não podes vender as peças. Compreendes-me? Tu podes não ter objetivos comerciais, uma estrutura, um plano de negócios, mas é um negócio. Porque se tu vendes aquilo que tu fazes, é um negócio. Desculpa, há pessoas que têm empregos, que têm o seu ordenado e que têm um hobby e ganham dinheiro na mesma. É um negócio. É um part-time, não é um hobby. É um negócio gerado a partir de um hobby. Está bem, essas partes eu já não gosto muito. Mas pronto, está bem. Mas já viste que tem que ser falada. Está bem. Porque eu pergunto assim, se tu entras num projeto, vamos imaginar a questão das palestras, tu entras nesse projeto, tu não vais entrar no projeto só porque está no início. Tu vais entrar no projeto com o objetivo de o levar a bom porto. Portanto, tu tens de pensar sempre no que pode vir a acontecer. Porque vamos imaginar que as coisas já estão a ganhar uma velocidade grande e depois me dizes, Luís, não quero nada disto. Numa fase em que já está a máquina a começar a funcionar direitinha, falha-me a pessoa, o meu braço direito. Eu não posso? Não pode acontecer isso? Não, não pode. Compreendes? Portanto, é isso que eu quero dizer. Portanto, mas isto só para mostrar que não é porque existe um negócio, que existe o potencial de colaboração entre o casal que, mais uma vez, tu não tens que abdicar da tua parte. E eu não tenho que depender de ti, aliás, muitos projetos que eu tenho para 2024 eu não estou dependendo de ninguém, só de mim. Pois, exato. Sou eu que tenho que correr atrás, sou eu que tenho que fazer as coisas. Eu não posso estar à espera que tu faças as coisas, por mais que estejas no projeto. E foi uma decisão que eu já tomei, estou no período de reflexão, já desde a semana passada, desde quinta-feira, e uma das decisões, inclusive, que hoje de manhã em viagem eu tomei, foi, eu não vou estar dependente de ninguém, nem dependente da ajuda de ninguém. E eu tenho que correr atrás das minhas coisas, dos meus objetivos. Ainda não tenho tudo muito bem estabelecido o que é que quero, não é? Sobretudo até porque eu vou entrar num ano, dentro da numerologia, vale o que vale, num ano 1, não é? Portanto, um ano de semear, mas é um ano de terrenos muito férteis. O ano de semear foi este? Não, o ano de semear é o ano 1. O ano de terminar coisas foi o ano 9, que foi este, em 2023. Sim, sim. Portanto, no próximo ano tenho, energeticamente, um terreno super fértil, mas tenho que lembrar do seguinte, tudo aquilo que eu semear no ano 1, eu vou ter que gramar mais 8 anos. Portanto, se eu errar na semeadura, eu vou ter que aturar, entre aspas, coisas que no fundo me vão trazer resultados que se calhar eu não quero para a minha vida, portanto tenho que pensar muito bem naquilo que vou começar de novo. Óbvio que isto é apenas uma tendência, eu posso começar e terminar quando quiser, o senão estou dependente da vida para fazer alguma coisa, não é? E até porque eu, por exemplo, dentro da numerologia, supostamente este ano não era para começar coisas novas e eu comecei coisas novas. Começamos os episódios este ano, 2023, num ano de fim, supostamente, não é? Portanto, eu tenho que pensar muito nisso e tenho estado muito consciente a pensar, ok, se eu tenho que semear algo que eu quero para a minha vida durante os próximos 9 anos, onde é que eu me vejo daqui a 9 anos? O que é que eu quero estar a fazer? E uma das coisas que é fundamental é contacto com o público. O digital é muito interessante, podemos chegar a pessoas em qualquer parte do mundo, a qualquer hora do dia, de qualquer forma, em vários formatos, é muito positivo, mas o abraço ao vivo, olhar no olho, ver a reação das pessoas com aquilo que tu estás a ensinar, não há preço. Paga. E eu sinto falta disso na minha vida. Concordo, já tivemos experiências disso. Exatamente. Exatamente isso. E depois até porque eu gosto muito, e como tu sabes, eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios e de ser desafiado, também para provar o meu próprio valor, não é? Em primeiro lugar, eu tive que me preparar muito bem. Acho que agora que estou preparado para qualquer coisa que a vida me traga, qualquer desafio, vamos em frente, eu sou capaz. Mas eu acho que é uma coisa interessante, e já falamos até sobre isto em alguns episódios, de ver ao vivo, por exemplo, uma pessoa a querer de alguma forma desvalorizar aquilo que eu estou a dizer, ou querer de alguma forma que as pessoas digam... Estar-te. Estar-te e dizer assim, tu estás errado. E em tempo real eu conseguir ter a destreza mental para aceder às informações e às experiências e à sabedoria, e provar àquela pessoa de uma forma respeitosa, não é que ela esteja errada, ela tem a opinião dela, o ponto de vista dela, mas mostrar-lhe que se calhar ela não está tão certa quanto pensa. E mais uma vez, essas pessoas que no fundo me vêm de alguma forma testar e desafiar, são as pessoas que acabam por tornar fiéis seguidores no futuro. Muito mais do que outros que já estão no alinhamento do conteúdo que eu produzo. Outra coisa importante que é realmente as lições deste ano de 2023, e como estamos a falar aqui de um ano de términos, há uma coisa simplesmente que eu não vou continuar a fazer em 2024. Tudo aquilo que não me dá prazer. Se há uma coisa que eu sinto que há uma penitência quase, que há um esforço muito grande que eu faço, eu não acredito no princípio de esforço, porque eu acredito que quando tudo está a fluir não é com esforço. Há trabalho, precisas de trabalhar muito, mas as coisas fluem, são naturais. Chegas cansado ao final do dia, muito cansado fisicamente, mas diz assim, pá, valeu a pena. Um cansaço que valeu a pena. Mas aquele cansaço que é do janeiro, lá vou ter eu que fazer novamente isto mais não sei quantas horas. Mas esse cansaço, uma das coisas, por exemplo, que eu vou deixar de fazer a partir de janeiro é a sessão das sete às nove. Às segundas, terças e quartas, a sessão do final do dia, em horário pós-laboral, seja de mentoria, seja de sessão estratégica, eu vou deixar de fazer. Não me dava prazer. Porquê? Não é pela sessão em si ou pela mentoria em si. Eu sei porquê. Ok? É porque me corta aquilo que são os meus hábitos. Ele transfere nos exercícios físicos. Em tudo. O meu horário de jantar. Jantar e tudo. Nas segundas, terças e quartas, portanto, eu termino a minha sessão em teoria, em teoria às nove da noite, que nunca termina, como tu sabes, nove e meia, dez. Vou-me equipar àquela hora, começo a treinar tipo dez e meia, acabo de treinar às onze e meia, meia-noite, e à meia-noite é que vou jantar, quando no outro dia às seis da manhã estou acordado. Portanto, isso interfere com aquilo que é o meu equilíbrio, os meus hábitos, digamos assim, de equilíbrio. E, portanto, se interfere, é um preço muito alto que eu pago para aquilo que me dá de retorno financeiro. E até porque eu já disse às pessoas, mesmo os meus clientes sentem isso, quando a sessão é à noite a pessoa já tem um dia de trabalho pela frente. Já não está tão aberta a receber a informação, a refletir, porque já está cansada. A sessão que eu prefiro é da manhã, das nove às onze, sem dúvida. Que no fundo acaba por, das duas da tarde, é a sessão da manhã do Brasil. Portanto, vai dar mais ou menos a mesma coisa. A pessoa está fresca, está pronta para receber informação e depois vai refletindo ao longo do dia sobre tudo aquilo que se falou. É muito mais produtivo. E eu noto que os clientes, do final do dia, têm uma evolução mais lenta do que os clientes da manhã, por exemplo, e da tarde. Isso é notório. Já tive muitos anos para experimentar isso e para tentar perceber isso. Agora, ofereci este horário pós-laboral porquê? Uma questão de conforto e comodidade do cliente. Porque há muita gente que não pode tirar a manhã livre para fazer uma sessão de mentoria. E porque eu também não atendo ao fim de semana. Portanto, mais uma vez, se é algo que põe em risco aquilo que é o prazer pelo que estou a entregar ao cliente, eu vou deixar de fazer, simplesmente. Há coisas, por exemplo, publicações nas redes sociais, determinado tipo de publicações, vou deixar de fazer porque não me está a dar prazer. E não me importa se o fulano ou o cicrano que é mentor, guru, XPTO, diz que é assim que tem que se fazer. Felizmente, e nós já temos tido essa experiência, eu nunca segui normalmente o padrão. E o universo sempre se encarrega de fazer com que eu consiga chegar ao meu objetivo. E eu acho que é precisamente naqueles momentos em que eu estou a seguir a estratégia daquilo que o marketing me diz que eu tenho que fazer, que as coisas não funcionam. Porquê? Porque estou a fazer as coisas forçada. Entendes? Não é o natural em mim. Uma das coisas que eu acho que tu também notaste, e que provavelmente a minha comunidade notou também, foi a mudança de tópicos gradual. Eu comecei a falar de tópicos muito mais existenciais, muito mais comportamentais, e muito menos de lei da atração, alinhamento, embora, mais uma vez, eu adoro esse tópico e apaixona-me esse tópico. Mas, tudo aquilo que eu tinha para falar sobre esse tópico está no meu canal do YouTube, está nos meus cursos. Para que é que eu vou estar constantemente a dizer a mesma coisa com um título diferente? Não faz sentido. Exatamente. E houve um... Pode ser chamado um elogio. Para mim foi considerado um elogio. Para outras pessoas, se calhar, até era considerado um insulto. Mas para mim é um elogio. Há pouco tempo alguém me dizia Sabes quem é que tu pareces? Tu és o Jordan B. Peterson português. Que é uma pessoa que eu admiro imenso. Um psiquiatra do Canadá. Que é muito fora da caixa. E que é muito polémico. Obviamente que eu não entro nos tópicos que ele entra, mas ele teve também uma transição semelhante à minha. Ele falava muito... Portanto, a polémica envolveu-se em relação à identidade de géneros. Porque no Canadá eles queriam forçar as pessoas, legalmente, a tratar as pessoas pelo pronome que elas disseram Hoje apetece-me que me trates por gato. Vamos ser ridículos. Eu sou um gato. Identifico-me como gato. E, por lei, se não tratasse a pessoa como gato, pagavas uma multeira de preso. Portanto, ele foi contra isso no Parlamento. E, portanto, isso deu-se muita visibilidade. Ele era professor universitário. Nunca teve nenhum destaque nas redes sociais. E, a partir daí, ele publicou algumas palestras. Algumas aulas que ele dava na faculdade em Toronto, penso eu. E, a partir daí, explodiu na internet. Pronto. E, neste momento, ele está, inclusive, a criar uma universidade online para o saber ser um homem responsável, que cuida da sua família, que tem princípios de homenidade, de honestidade, de moral e essas coisas todas. Que acho que é um projeto super válido. E que, no fundo, sai muito daquilo que é narrativa normal do sistema educativo. Como tu sabes, tem imensas falhas. Já falámos sobre a educação financeira e sobre as crianças, hoje em dia, de não terem mínima noção de como se ganha dinheiro, como se investe dinheiro, como se poupa dinheiro. Ninguém pensa nisso. É, eu quero tudo, 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 mas não sei como é que fazer. Os meus pais que me dão, não é? Exato. E, portanto, para mim isso foi um elogio. Mas eu acho que estou realmente numa fase que talvez até venha a pautar os próximos nove anos, que seja muito mais social, comportamental. Para criarmos um mundo melhor, acho que as pessoas, o ser humano, isto é uma conclusão que, infelizmente, eu chego quase todos os finais de ano, e não quero de forma nenhuma ser agressivo nas minhas palavras, mas acho que o ser humano está cada vez mais estúpido. Nós somos a única espécie que tem prazer em dar cabo da própria espécie. Pois. Eu vejo nas redes sociais o mal que se faz a crucificar pessoas que não se conhecem de lado nenhum, porque cometem um erro. são crucificadas, e a mesma pessoa que está a crucificar aquela pessoa e a criticar comete cinco erros por dia. Mas que eu não tenho a visibilidade, não tenho os holofotes colocados sobre ele. E, mais uma vez, eu tenho o peito cheio para falar mal daquela pessoa, mas se alguém fala mal de mim, eu vou completamente à terra. Aliás, eu tenho uma cliente que é influencer, e hoje vi que, por acaso, ela pôs um vídeo a dizer como é que as pessoas conseguem ser tão más. A chorar. A chorar. Eu também vi. Eu sei do que ela está a falar, portanto, das questões, não sei exatamente qual foi o vídeo que despertou isso. Mas é o lado do pé da fama. É preciso ser emocionalmente muito forte para aguentar pessoas anónimas que vêm dar palpito sobre a nossa própria vida. Aliás, Jordan B. Peterson e a mulher tiveram muito doentes na altura que isto teve uma popularidade e que eles se tornaram famosos, vamos dizer assim, tiveram problemas graves de saúde porque não conseguem aguentar. Isto deu cabo no sistema imunitário deles, eles estavam a passar por problemas muito graves. Mas o curioso, e acontece isso com muita frequência, tens 80% de críticas negativas nos comentários do YouTube, por exemplo, mas na rua não tens uma pessoa que te trate mal. Onde é que estão os haters? São os mesmos, se calhar, que te põem numa fila para ter um autógrafo teu. Portanto, as pessoas são cobardes na internet. E acho que uma das coisas que eu já disse e que volto a reforçar, eu sinto, e obviamente que isto é uma coisa individual minha, pode não ter validade para a maior parte das pessoas, o vídeo que eu fiz na semana passada de Natal, quer dizer que as pessoas eram muito burras por não conseguirem ter a questão do Natal todos os dias, que o Natal no fundo foi originado, este espírito natalício, a partir de uma coisa chamada esperança, com o nascimento de Jesus Cristo. E curiosamente o Zodan e o Peterson agora estão a entrar para a parte da religião. É todos contra... Ele vai começar uma torneia do livro novo. Eu não sei exatamente qual é o título, mas tem a ver com o estudo dos evangelhos e das escrituras que ele não acredita em Deus. Ou não acreditava. Portanto, é alguém, na luta contra Deus, uma coisa assim de género. Ou o mundo contra Deus, uma coisa assim de género. Peço desculpa se estou a dizer de forma equivocada o título do próximo livro, que é um livro que eu estou interessadíssimo em ler. Mas isto tudo para te dizer que, se eu sinto que dentro do meu trabalho e da exposição pouco ou muita que eu tenho, se eu posso ajudar a criar um mundo melhor, não só vidas melhores, mas um mundo melhor num coletivo, eu vou assumir esse barco. Eu vou enfrentar essa batalha. Porque é muito difícil. Nós temos todos os dias estímulos que nos puxam para o mal. E nós, mesmo enquanto casal, eu acho que nós sentimos essa necessidade. Nós vemos pessoas que estão constantemente a reclamar. Aliás, ainda muito recentemente, uma pessoa com quem tu falas pontualmente, ligada à parte familiar, sempre que fala, está sempre a queixar-se de tudo e de todos. Só fala de negativo. Inclusive, o filho dessa pessoa disse exatamente a mesma coisa, que era difícil as pessoas lidarem com ela, precisamente pela negatividade. Percebes? Acho que nós precisamos de ter um mundo pago, onde exista mais positividade, onde as pessoas tenham mais compaixão, onde se entrem e ajudem umas às outras, onde não existe esta coisa do tudo para mim, tudo para mim, e os outros que se lixem, digamos assim. Não é? Acho que é preciso nós termos aqui uma mudança de paradigma. Estamos constantemente em batalha uns com os outros. Não, nós estamos todos juntos na mesma equipe. Quando as pessoas perceberem que nós não somos diferentes uns dos outros, que andamos todos aqui para o mesmo, para sermos felizes, para fazer prolongar a espécie, para podermos usufruir da maravilha que é a vida, a maior parte das pessoas hoje em dia sobrevive, Zé. Não vive. E estamos constantemente a ser estimulados a afundar-nos cada vez mais, ainda hoje, numa loja que visitei. E tu sabes por que motivo eu fui a uma loja, porque eu não sou de ir a shoppings, mas fui a uma loja especificamente procurar um produto ao vivo, que já tinha visto na internet, por acaso não estava lá. Quando a pessoa me diz, ah, os modelos piores, estão todos aqui. Os modelos mais caros, que são aqueles que são incompatíveis com a realidade financeira da maior parte dos portugueses. Esgotaram todos. E eu pergunto, um produto que por norma, vamos dar um exemplo, o produto que nós estamos a ver, a gama de preços anda a mais ou menos nos mil euros. Ok? As de 2.500 e 3.000 esgotaram todas no Natal. E estamos a falar de um volume de estoque muito grande. E eu pergunto, quem é que, se as pessoas estão todas a queixar, tu aumenta a prestação do crédito de avaliação e tudo isso? Não, mas nas compras de Natal não houve quebra. E eu pergunto. Gastaram mais que o ano passado. E a que preço? Não sei, Luís, mas as pessoas... Isto mostra que as pessoas não têm educação financeira, Zé. Pois não, e queixam-se. Estão-se sempre constantemente a queixar. Exatamente. Vai perguntar quais são os primeiros telemóveis que esgotam das lojas. São os topos de gama. Os Samsung e os iPhones. Os mais caros. Não há o modelo. O modelo mais barato ninguém quer. Exatamente. E eu pergunto. Uma pessoa que não vai utilizar 80% das especificações técnicas daquele e poder comprar um da mesma marca, por exemplo, um S23, o S23 custa, por exemplo, 800 euros ou 600 euros e o S23 Ultra custa 1.300. Para 99% das pessoas o S23 tem muito mais que aquilo que elas precisam. Pois, exato. Mas lá está. É esta questão do ego, mais uma vez. É mostrar à sociedade uma coisa que elas não são e depois andam a contar testões todos os meses e sabe Deus a viver de que modo. Mas aparentemente perante os outros está tudo maravilhoso. Eu, quando trabalho com os clientes de mentoria e uma das partes que trabalho é a parte financeira. Eles me põem as suas contas em aberto e começam a perceber os seus hábitos de consumo. Eu vejo tanta irresponsabilidade. E depois pergunto. Não será porque você tem este tipo de hábitos de consumo que estão a acontecer estes problemas, estes, estes e estes? Ah, nunca tinha pensado nisso. Mas já viu? Este novo iPhone Pro Max e não sei o que é. É um espetáculo. E eu disse. E o do ano passado? Que você já tinha. Mudou alguma coisa? Ah, este ano tenho uma tela com mais resolução. Na prática você vê isso? Não. É mais ou menos igual. Então para que é que foi gastar 1.500 ou 1.600 reais no telé-móvel? Que não precisava. Percebes? Portanto, acho que existe muita responsabilidade. E acho que também, não necessariamente uma lição aprendida na minha vida individual, mas por lidar com os clientes é que as pessoas, grande maioria, vivem todas acima das suas possibilidades. E depois entrou em uma carrota. E aquilo que eu digo, e aquilo que eu defendo, e que nós trabalhamos, e tu sabes, com muito esforço para conseguir manter, é viver sempre abaixo das nossas possibilidades. Porquê? Porque se vives abaixo, vamos imaginar, tu neste momento tens um estilo de vida que poderias gastar 5.000 euros ou 6.000 euros de custo de vida por mês. Certo? Sim. E nós estamos sempre nos 3, 4. Porquê? Damos sempre um passo atrás. Porque quando damos o passo em frente, já estamos num patamar de 10. Entendes? E aí tens segurança. Porquê? Porque acontece algum imprevisto, tu estás prevenido. Como, por exemplo, agora aconteceu, não é? Exatamente. É um exemplo. O que eu fui ver à loja foi uma coisa que avariou. Portanto, aqui em casa. E nós não estávamos minimamente à espera desse número. E 1.000 euros. As pessoas podem dizer, ai Paulo Luís, isso não é nada. É. Claro que é. É óbvio que é. Claro. 100 euros é dinheiro. É claro. Não é? Eu respeito muito o dinheiro. Mas não estávamos a contar. Não estávamos a contar. Portanto, e por tudo isso... Se gastássemos mais do que o que temos... Agora não tinhas opção. Não. Não tinhas escolha. E estávamos preocupados e aflitos e tristes e... Obviamente. E eu acho que isso é uma coisa também que equaciona. E se vocês quiserem conhecer a mecânica daquilo que nós fazemos e que demoramos muito tempo a implementar, eu acho que é por isso que as pessoas se recusam a querer conhecer e a querer aprender, na fórmula da riqueza, a construção de fundo de segurança. Nós, portanto, mais uma vez volto a explicar, nós temos o nosso fundo de segurança, nós sabemos exatamente quais são os nossos custos fixos por mês e temos o equivalente a um ano desse custo fixo de lado. Nunca se mexe. Esse é o nosso fundo de segurança. Só que demorou para construir o fundo de segurança para as 5 anos. Para aí? A brincar, a brincar. Demorou para as 5 anos. Porquê? Porque aparecem sempre imprevistos e tudo. E temos também o nosso fundo de investimento que não mexemos também e é o dinheiro que está a trabalhar por nós. E, quer dizer, as pessoas não querem estar... Mas para isso teve que haver sacrifícios. Óbvio. Mas, José, o que é que hoje as pessoas têm... Por exemplo, nós este ano, este ano, decidimos... Este ano está a acabar. O ano corrente, sim. É por acaso ainda nem se falou nisso. Para o ano que vai. A propósito, já te vou deixar o tema para... Sim, para os festivais. Para as músicas e os festivais. Nós decidimos festivais e músicas, não é? Sim. Em vez de férias, fazer... Mas não fizemos férias. Fora depois. Exatamente. Nem fora nem dentro. Nem fora nem dentro. Mas quando digo férias, digo uma semana ou duas fora. Basta teres ao Algarve para cá estás mais do que se fosses fora. Pronto, exato. Também ninguém foi ao Algarve, ninguém foi lá de mim. Pronto. Mas ainda fomos para as Poldras, para Mondinho. Sim. Duas vezes. Estou a ir aos festivais também no fundo. Mas são duas noites, pronto. Tudo bem. Mas não fizemos férias, Fábio. Sim. Não fizemos férias de uma semana. Sim. De hotel. Sim. De... Não fizemos. Pois não. Foi uma opção. Exatamente. Mas e não podíamos ter feito? Podíamos. Não podíamos ter ido 15 dias... Podíamos. Sei lá. Para o México ou para um sítio qualquer. Ou até ao Brasil. Podíamos. Mas não fomos. São escolhas, né? Porque... Porque são opções que a gente tem que fazer se queremos ter realmente... Se queres prosperar. Se queres crescer. Se queremos estar seguros. Se queremos... Dormir. É isso que eu ia dizer. Isso para mim traduz-se em eu deitar-me à noite e ficar. Em dois minutos estou a dormir. Eu acho que essa é a grande questão. Quantas pessoas neste momento têm a consciência tranquila e que estão despreocupadas? Muito poucas. Muito poucas. Muito poucas. Muito poucas. Muito poucas. Então eu acredito. É verdade. E se ficar aqui como conselho para vocês para 2024, se vocês puderem... Atenção, que é uma coisa que dói, é dolorosa, demora tempo. Demora tempo. Mas depois terás-vos tranquilidade para sempre. Se não começarem a sair do rumo, terás-vos tranquilidade para sempre. Aproveitem os 20% de desconto que nós damos. Código de cupom Santos20 no checkout. Inscrevam-se na Fórmula da Riqueza. É um curso onde eu ensino a estrutura, a nossa estrutura financeira. Não vou dizer que vai ser fácil. Ok? Não anda aqui com parinhos quentes. Não há aqui fórmulas mágicas. Não, mas depois cada um... Não é fácil. Dentro das suas possibilidades e à sua maneira... Constrói. Conforme aquilo que são. Construindo. Exatamente. E o curso é os primeiros três meses. Pois. Estamos a falar de um curso que, em termos de investimento, com o desconto, fica por 80 euros ou 280 reais. Quer dizer, é que nem faz sentido. Não, isso tem a ver já com as prioridades das pessoas. É preciso a pessoa dizer assim, ok, já que as coisas não estão bem, então eu vou dar um passo atrás, vou refletir, vou reaprender a trabalhar as minhas finanças, porque não me venham com histórias. E eu não posso dar um número preciso em termos estatísticos, mas se provavelmente põe 90% dos desentendimentos entre um casal, é que tem tudo origem financeira. É dinheiro. É dinheiro. Sua. Portanto, eu pergunto. Em vez de estar aqui a comprar raminhos de rosa, que é tudo soluções temporárias, a tal felicidade condicional, quando vem o raminho de rosas, passa-se um dia ou dois, maravilha. E depois volta tudo ao mesmo. Exato. Porque depois começam a chegar as contas para pagar. Certo? Façam esse investimento como casal, trabalhem para construir os vossos fundos, para estruturar a vossa finanças. Olha, e outra coisa, também vou sugerir, outra coisa que a gente não tem falado muito. No nosso livro. Já falamos. Mas não falamos em todos, só falamos uma vez ou isso. Pronto, é assim, nós temos o livro que vocês encontram, portanto, quero já esclarecer, porque eu sei que é a dúvida que surge. Formato digital em todo o mundo, através do Google Play, do iBooks, da antiga Scrib, que agora chama-se Everend, através do Amazon Kindle, através do Kobo, encontram um exemplo digital. Quem gostar de ler no telemóvel ou no computador, com 7 euros e tal, 8 euros resolve o assunto. 9,90. 9,90? E se for no Everend é serviço de subscrição, paga por mês e lê o que quiser. Exato. Ou então manda vir um livro para casa. Pronto, o livro impresso. Eu tenho que esclarecer essa parte. O livro impresso está disponível exclusivamente na Amazon. Ok? Quem quiser encomendar para Portugal vão à Amazon de Espanha, que é também o Amazon.es. Amazon.es. Mas depois podem comprar diretamente para Portugal. O livro de Kappa Moll, que é o único que está disponível, custa R$15,99, se não estou em erro. Mas, no Brasil, no caso do Brasil, se vocês quiserem comprar o livro impresso, terão obrigatoriamente de comprar com a Amazon dos Estados Unidos. Portanto, vai ser um livro impresso e obviamente que vai ter um valor elevado por causa do câmbio, do dólar. Mas a Amazon ainda não disponibilizou o print-on-demand no Brasil. É uma coisa que está prometida há muitos anos. Estava previsto durante a pandemia que esse serviço estivesse disponível. Mas, mais uma vez, pela elevada carga tributária do Brasil, a Amazon não fez esse investimento para já. Os segredos para o casamento. Os segredos de um casamento de sucesso, Luís Alves, vocês encontram lá e tem tudo aquilo que, na altura da escrita, porque algumas coisas já mudaram, na altura da escrita acabavam por justificar o sucesso que as pessoas nos atribuíam. E que é um livro fora da caixa. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Algumas coisas estão mais maduras, mais polidas. Por exemplo, a parte financeira. Sim. A parte financeira, nessa altura, era com base nas recompensas. Já era diferente. Era um bocadinho diferente. Agora já é. Sim, 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 sim. Portanto, existem pequenas mudanças, mas a estrutura do essencial está lá. Portanto, acho que é um livro realmente que vale muito a pena vocês investirem. E se tiverem também aqui o prazer de ouvir um audiolivro, portanto, que agora também existe a versão do audiolivro. Também há pessoas que gostam de ir a ouvir. Só deixo aqui uma ressalva. Portanto, é através do Everend, que é o Antigues Script. É um serviço de subscrição. Durante 30 dias é gratuito. Podem também ouvir o audiolivro, narrado. Mas não é narrado por mim. Isto é uma decisão estratégica. É narrado por um brasileiro. Portanto, é português do Brasil. Porquê? Porque eu teria todo o gosto em narrar os meus próprios livros. Mas tinha que ser em português. Mas tinha que ser em português. E eu sei que, mesmo no YouTube, há pessoas que só ao fim de alguns meses a ouvir os meus vídeos... É que se habituaram. É que começam a compreender tudo aquilo que eu falo. Por isso é que eu também comecei a colocar legendas nos vídeos curtos, nas redes sociais. Para ajudar as pessoas do Brasil. Mas é um livro que todo o português consegue compreender perfeitamente. Porque, apesar do sotaque ser brasileiro, o português é de Portugal. Portanto, a escrita, aquilo que está a ser dito. As expressões e etc. E quando existe um termo que tem um significado no Brasil e outro em Portugal. São ditos os dois. Os dois. Portanto, sempre tiver-se cuidado. Portanto, eu acho que, muito resumidamente, nós podemos dizer que o ano de 2023 trouxe aqui algumas lições. Queres apontar mais alguma? Eu tenho várias, sabes? Então, discute. Mas não estou agora aqui a ver. Já me passaram. Apanhas? Diz-te-o mais alguma. Uma qualquer que tenha sido relevante até, por exemplo, pela vida a dois. Pela vida a dois. Tem a ver também um bocadinho com aquilo que eu estava a falar há bocado, da questão do elogio. Precisamente porque eu rejeitava muito o elogio, pelos motivos que já citei. Se calhar eu não elogio tanto quanto devia. A ti, quero dizer. Pronto, mas eu também acho, nesse aspecto eu acho que... Acho que é muito importante a validação de parte a parte. Ok, mas eu acho que tu não tens noção dos elogios que eu te faço. Não é que eu não te desfaça, porque eu faço. Ora bem, tivemos aqui um pequeno problema técnico, tivemos que interromper, mas vamos concluir este raciocínio. Estávamos a falar sobre a validação e os elogios. Eu estava a dizer que tu que não tens muita consciência de que eu, elogio imenso o teu trabalho, aliás, acho que tens um trabalho excepcional. Digo-te isso muitas vezes. Tens capacidade, estou sempre a dizer isso, é verdade ou é mentira? Não sei o que é que falta mais dizer que tu gostes de ouvir que eu não diga. O quê? Por um lado, por um lado, e agora vamos entrar aqui em modo de conversa de casal. Por um lado... Confissão. Não confissão, portanto, uma partilha privada publicamente. Sim, pronto, é para isto que servem os podcasts. Por um lado, estás-me constantemente a dizer o meu potencial, o valor que eu tenho e tudo isso. Por outro... Mas há uma coisa que eu sinto falta, que é sempre que eu tenho um projeto concluído, não ver a validação daquele projeto especificamente. Continuas a falar no geral, no compito geral. Tens muito valor, tens isto, e eu, ok, terminei o projeto, gostava de dizer, apá, ficou bom, gostei e tal, mas também é assim, se tu não consomes o projeto, também não tens como saber se está bom ou se não está bom. Óbvio. Se houvesse essa vontade da tua parte, para mim seria muito mais prazeroso. Mas repara, por exemplo, quando acabaste o site, à medida que o site foi sendo construído, eu fui sempre vendo e fui sempre dizendo, hum, aqui ou ali, e depois, pronto, que agora está pronto. Sim, agora está pronto. Está fantástico, eu disse, sim. Sim, sim, pronto, mas isso é uma coisa mais genérica. Quando eu falo, por exemplo, de projetos tipo o curso, coisas que eu produzi, que as pessoas nem sabem ainda. Ok, não consumi, disseste tudo. Não consumi, não fiz o curso. Eu sei que é o teu sonho, é eu fazer os teus cursos todos, eu sei. Mas também se eu estivesse feito, este podcast não existia. Não, mas estás equivocada, porque a intenção, entende o seguinte, e deixem a vossa opinião se eu estou equivocado naquilo que é o meu raciocínio. Se tu acabaste de dizer que quer estar comigo nas palestras, quer estar presente no meu projeto, então eu pergunto-te assim, qual a melhor forma de tu me venderes, entre aspas, do que estar por dentro do teu trabalho, do todo o teu trabalho, para eu ir falando sobre ele. Exatamente. Se alguém te perguntar qual é o curso ideal para isto e isto e aquilo, tu pelo título és capaz de discernir tipo... Não é só o título, estou farta de ouvir falar nas coisas, não é aí, mas falar com pessoas que fazem os cursos e que leem os livros, etc, etc. Mas lá estás sempre na ótica do outro. Há coisas específicas, se alguém te disser uma coisa muito específica, que o curso não seja sobre isso, mas tu saibas que aquilo mexe, tu dizes, olha, se calhar não é esse curso, se calhar é outro. Não é para isso, mas o efeito que vai ter vai ser exatamente isso que você procura. Compreendes? Portanto, no meu entendimento é, e essa questão da validação é, ver interesse da tua parte em dizer assim, já terminaste o curso, então vou fazê-lo para ver, até que posso dar alguma dica ainda, porque tu sabes que eu publico o curso e só passado um mês ou dois é que ele é anunciado ao público, não é? Portanto, tu poderes dar essa validação para eu ainda ter tempo até de corrigir e melhorar alguma coisa, para mim seria a coisa mais valiosa do mundo. Aí é que eu sentia a valorização, porque, meus amigos, vamos ser muito honestos, se eu faço um curso, escrevo um livro, etc, e a pessoa que está ao nosso lado, que acreditam no nosso potencial, não é consumidora do produto, quer dizer, eu continuo a achar que aquela pessoa não valorizou o meu trabalho como deveria. Pois não, porque se não o conhece totalmente, não. É a mesma coisa, por exemplo, tu já sabes que há duas palestras principais, mas há uma sobre tudo que eu quero trabalhar este ano. Uma já te disse, em pontos muito gerais, o que é que vai ser, que é como realizar o impossível. É a palestra que eu acho que vai ser mais impactante e que eu já tenho praticamente toda estruturada. Se fosse eu, ao contrário, estamos a falar de personalidades diferentes. Eu dizia assim, olha, faz o seguinte, grava a palestra em áudio para eu ouvir, para te dar alguns apontamentos sobre partes que são interessantes ou não e se tem um impacto que tu achas que vai ter, porque no fundo tu, para todos os efeitos, és neutra, porque se tu não gostaste, tu dizes logo, certo? Portanto, tu és o melhor barómetro que eu tenho, se está bom ou se está mal. Se estiver bom para ti, que és muito exigente e muito esquisita, então está bom para a maior parte das pessoas, compreendes? Portanto, é aí que eu quero chegar e acho que poderia haver um investimento. Olha, mas é uma boa ideia essa que testa agora. Mas é, as palestras, quando eu preparo uma palestra ou uma masterclass ou o que for, eu digo-a várias vezes antes de gravar. Essa é uma boa ideia. Certo? Pronto. Grava e manda-me para eu ouvir e para... Portanto, é só isso. Para opinar. Eu vejo, por exemplo, e há uma coisa aqui, é uma inconfidência, eu sei que tu vês os meus curtos, mas não necessariamente consome os meus vídeos do YouTube todas as sextas. Não. Certo? Certo. Isso para mim era uma maneira de validação. Olha, gostei daquilo que falaste ou não gostei daquilo que falaste, acho que para a próxima semana podias pôr este tópico ou falar um bocadinho mais sobre isto ou sobre aquilo. É no fundo algo que eu não te posso forçar e por isso é que eu não te forço a isso, mas tu sabes perfeitamente, tu és uma mulher inteligente, sabes perfeitamente. Eu, muita, a maior parte... Que é uma coisa que eu gostaria que acontecesse. Aliás, tu muitas vezes entras ou vais ou insisto a ouvi-los. Sim. Imensa. Muitas vezes. Mas sou eu que estou a revê-los, não és tu por tua iniciativa que os vais procurar. Não, não. Sou eu que estou a ouvi-los. Às vezes bem de cima ou... Sim, sim, ok. E quantas vezes estou a ouvi-los. Pronto. Mas lá está. Se é um projeto em que temos que estar os dois com as antenas bem sintonizadas... Lá está. Tudo, tudo tem que ser conhecido. Pois. Exato. Percebes? Porque depois, mesmo a tua opinião em relação, por exemplo, às vezes pergunto-te, Ozeio, o que é que achas sobre isto, isto e isto? Como não tens o enquadramento, a tua opinião... Já aconteceu isso inúmeras vezes. Devias fazer isto ou fazer aquilo? Ozeio, está aqui, está feito já há dois meses. Já foi publicado há dois meses. Percebes? Precisamente porque não é... Mas lá está. Não é uma crítica, é apenas o reconhecer que eu tenho que respeitar o teu espaço e as tuas decisões e não estar dependente delas para andar para a frente do meu projeto. Mais uma vez a questão dos três caminhos. Exatamente. Certo? Gostaria muito, num cenário, não digo de vida perfeita porque isso mais uma vez é a coisa mais efêmera do mundo, mas é muito idílico, gostaria muito que tu tivesse... que fosses a maior consumidora da coisa, mas mais uma vez este problema... não faria qualquer sentido se o fosses. Aliás, aliás, não, não, não. Porque tu podias ser consumidora e não pôr nada em prática. Também. Certo? Já faria sentido novamente. Pronto. Não, mas também não é assim, vamos lá ver, não é não ser consumidora, é não... não seguir. É mais não seguir do que não ser consumidora. Ou não colocares em prática. Exatamente. E agora eu pergunto-te. Oh. E agora pergunto-te. Ai, se visse a minha cara agora. Por que não colocas em prática? Achas que são coisas que não têm validade? Não, não. Se tu tens as pessoas à tua volta que te validam isso. Não. Sempre? Não tem nada a ver isso. Então? Não tem nada a ver. Então o que é que te leva a não pôr-se em prática? Por ser a pessoa que é a falar? Provavelmente. Não te sei responder. Só que um minutinho para ajustar o microfone da Maria José. Ora já está. Sempre aqui às avessas com o microfone. Tens bicho carpinteiro, José, o que dá? Pois. Não sei. Não, se calhar não é necessariamente por aí. Mas. Tu és uma pessoa assim. Eu vejo muito isto porque as pessoas atribuem-me essa característica da teimosia. E eu digo muitas vezes às pessoas, eu não sou teimoso, eu sou persistente. Porque eu tenho capacidade de reconhecer se uma coisa não está a funcionar e quero ir para ali, eu tenho a inteligência para mudar a estratégia, mas continuo para ali. Certo? O ser teimoso é continuar a fazer a mesma coisa à espera de resultados diferentes. Isso não funciona. Mas eu acho que nesse aspecto tu tens um bocadinho de teimosia. E queres muito mais vencer a tua. Lá está. Eu volto a referir uma coisa que eu acho. Não é por aí. Zé, pensa comigo. Imagina que era uma pessoa que tu admiravas, mas com quem não tinhas contacto nenhum. Já aconteceu, Luís. Já aconteceu. Não vou nomear nomes. Mas já aconteceu. Admirar muito uma determinada pessoa, pegar no livro dessa pessoa, duas páginas, não me interessaram. O que não me aconteceu, nada disto contigo. Absolutamente. Eu lembro-me. Eu lembro-me que quando estávamos no Brasil e tu deitaste cá para fora o Sem Limites, eu acho. Acho que foi o Sem Limites. Curso. Sem Limites Curso. Eu lembro-me que fiz várias aulas. Aliás, tu podes ir ver lá ao Demi. Acho que foi o Sem Limites. Não tenho a certeza se foi o Sem Limites, foi o Ser Feliz é Possível. Mas eu acho que foi o primeiro o Sem Limites, não foi? O primeiro de todos foi o Matriz de Sucesso. Não. Depois foi o Sem Limites e depois foi o Ser Feliz é Possível. Em ordem de gravação. Eu acho que foi o Sem Limites. Em que eu fiz bastantes aulas na nossa piscina, com fones. Só que depois interrompia quando tinha que pegar um caderno ou quando tinha que escrever. Exercício. Percebes? E depois comecei a passar à frente algumas coisas precisamente por não estar em condições de escrever isso. Estava dentro de água, só com os fones a ouvir e tal. E depois pus de lado só por isso. Mas até... Se eu não tivesse que me mexer da... Ou seja, pronto, dizer assim, acabou a piscina, agora vamos escrever. Estás a perceber essa parte? Sim. Ou seja, não é preguiçosa, é de egoísta. Porque eu estava... Não é? Um bocado de egoísmo. Estar ali bem refasteladinho ao sol, na aguinha quentinha e tal. Dizer, não, vamos parar aqui e agora vamos parar ali para a sombra. Isso chama-se disciplina. Que eu não tenho. Mais uma vez tens. Está bem. Mais uma vez voltamos às carteiras. Pronto. Quando não sabes alguma coisa, tu vais procurar. Pesquisas e continuas. É verdade. Tu tens disciplina. É verdade. É verdade. Tu tens só de pensar sempre no seguinte. Pelo menos a mal-entendência. Mas sabes que eu agora, de vez em quando, com esta coisa das carteiras, porque também temos falado nisso, às vezes há determinadas coisas que eu digo, não, se isto fosse com a carteira era diferente. Portanto, vamos lá fazer um esforçozinho. Estás a ver? Porque é verdade que eu com a carteira eu não paro ali, não descanso enquanto não tirar a dúvida. Não é nada. Enquanto não tirar a dúvida, não é? Sim, sim. Até posso parar a seguir, que é o que me acontece, porque já estou estenuada, cansada. Mas até tirar aquela dúvida e ver como se faz ou qualquer coisa, eu não paro. Pois. E isso já me tem servido, um bocadinho de exemplo, para determinadas outras coisas. Tem, por acaso tem, é verdade. E vai chegar o dia em que vou fazer estes cursos todos. Sim, e eles estão disponíveis para ti, quando o entenderes. Tens acesso a todos se o desejares. Mas compreendes aqui, da mesma forma como, por exemplo, a Maria José às vezes critica-me e vamos mais uma vez abrir aqui o jogo. A Maria José é uma excelente cozinheira, mas eu não sou consumidor da cozinha, da culinária dela, a não ser uma vez por semana, normalmente. Portanto, o padrão semanal, a não ser que a gente tenha visitas exteriores. Certo? Certo. E ela neste momento está a revirar os olhos. Estou. Só para vocês verem. Tu puxaste a conversa, vais ouvir o que nunca... Oh Zé, tudo bem. Tudo bem. Lá, continua. Isto é assim. Tu sabes perfeitamente que eu adoro a tua cozinha, mas a forma, precisamente, porque eu tenho um tipo de alimentação que não te dá prazer cozinhar, tu não fazes. Certo. Fazes tu porque te dá prazer a ti. E porque tenho o meu plano, óbvio, não é? E aprendi a desenvolver isso. Mas ao mesmo tempo, a Maria José ao domingo faz uma refeição e como para mim já é tão habitual aquele paladar e tudo isso, muito provavelmente eu não elogio como ela gostaria de ser elogiada. E quando alguém vem de fora, como pontualmente é que tem acesso à cozinha dela, ou aos pratos que ela confecciona, elogia. Portanto, e ela muitas vezes critica-me que eu não lhe digo que está bom. Eu compreendo que ela não precisa que lhe digam porque ela sabe que está bom. Ah, eu não preciso. Mas ela também tem a necessidade de ouvir o elogio. Teu. Meu. Da mesma forma como eu também tenho necessidade de ouvir o teu. Portanto, não é dois pesos e duas medidas. Mas tu não és muito de elogio, nesse aspecto. Mais uma vez eu já te expliquei no início. Precisamente porque eu próprio e tinha muita dificuldade em aceitar o elogio, se calhar eu não elogio com tanta frequência. Mas repara uma coisa. Há aqui uma coisa muito importante. Sabes, principalmente num casal, ou sei lá, o mais importante realmente é num casal. Quando as pessoas, quando as pessoas não se elogiam muito uma a outra, e uma até pode estar muito habituada ou a elogiar ou a ser elogiada, começa, isso é mau. Sim. Isso não é bom. Não tem nada de bom. É mau. Porque há um afastamentozinho ali. Estás a ver? Compreendo. E agora pergunto o teu. Entendes? Mas isto tem que ser de parte a parte. Ok. Porque isso depois vai fazendo com que já não haja elogio ali. Mais tarde já não vai haver elogio além. E depois já não vai haver um elogio não sei aonde. Entendes? E aos pouquinhos a palavra elogio deixa de existir no nosso... Vocabulário. Vocabulário de casal. O que não quer dizer é que não existe elogio. E tu sabes disso. Certo? Pode não ser é com a frequência... Não, não. E depois... Que ambos desejaríamos. Ok. Mas é porque eu sou extremamente descarada e falo no assunto. Eu sou descarada e digo-te simplesmente. Estás a comer aí a segunda vez que te serves? Consoladinho. Eu digo-te. E não és capaz de dizer assim. Isto está divinal. Está muito bom. Está mais ou menos... Eu sou descarada e digo-te isso. E tu dizes. Tu já sabes que está bom. Compreendo. Estás no teu pleno direito de, entre aspas, exigir isso da minha parte. E depois, como por exemplo... Ainda agora, não é? Que tivemos montes de comidas. Natal, etc, etc. E antes do Natal, jantar... Qualquer jantar, qualquer refeição que se faça. Qualquer pessoa... Ah, isto está, está mesmo bom. E depois, quando te ouço dizer assim a ti de lá. Por acaso, está realmente muito bom. Ah, eu fico. Mas é, se eu não valorizo a pessoa que está ao meu lado... Ah, Luís, mas tu só falas isso porque ouviste-te dizer. Porque se não estiver ninguém, tu não falas. Ok. E eu também te faço a pergunta exatamente ao contrário. Em relação àquilo que eu faço. Não estou a falar do meu trabalho. Estou a falar de coisas que às vezes faço aqui em casa. Eu não sou elogiado. Dá-me um exemplo. Imensas coisas, Zé. Coisas que são necessárias que tu não consegues e eu vou lá e resolvo. Não há elogio. Até não há elogio. Não há elogio, Zé. Oh. Da forma como deveria ser, da mesma maneira como tu estás também a exigir... Tu fizeste as decorações de Natal sozinho, com os miúdos que só te atrapalharam, ou não ajudaram, claro, praticamente nada, mas fizeste. E até eu não disse. Olha que giro. Até não disse. Está-me a falar de uma coisa. Tudo isto vai para o cerne do dia-a-dia. Do cotidiano, Zé. Momentos específicos. Tudo bem? Da mesma forma como também o elogio... É preciso que as pessoas entendam que nós estamos a falar estas coisas porque isto é necessário falar-se. Claro. E não há nada mais sincero da nossa parte. Sim. Do que debater este tipo de coisinhas que parece que não importam, mas importam. Importam, claro. Tanto importam que estamos a falar nelas, não é? É certo também de exemplo para as outras pessoas. Exatamente. Para falarem nelas também. Sejam assim um bocado escaradas como eu. Porque é que nós muitas vezes... E digam o que é que não gostam. Porque é que nós muitas vezes partilhamos coisas que até não teríamos necessidade nenhuma de partilhar. Precisamente porque são importantes, sabemos do que impacta a vida de hoje. E porque se o objetivo deste programa é ajudar casais... Exatamente. Não só casais, quer dizer, qualquer pessoa pode ouvir, mas se esse é o objetivo... Exatamente. Até pode ser alguém que está mal no casamento que está a ouvir e o parceiro ou a parceira não está a ouvir e que se calhar comece a implementar certas coisas. Exatamente. Portanto, todos nós não somos perfeitos, nem temos uma relação perfeita. Não. Nós estamos sempre a aprender todos os dias. E partilharmos também as nossas falhas é para que vocês evitem de as cometer. Exatamente. Ou que as corrijam. Ou que as corrijam. É verdade. Se elas existirem. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Essa parte do elogio, provavelmente agora que eu próprio, internamente, comecei a ver de uma forma diferente, é possível que a minha postura mude. Pronto. E a minha também. Em relação a ti e em relação a todos. Exato. Isto também não é só em relação a nós. Sim. Obviamente. Que tu sabes perfeitamente que eu não... Eu, por exemplo, eu farto-me de elogiar os miúdos nas coisinhas que eles fazem. Seja nos bebês de casa, seja num desenho. E a Maria Clara já vai, ah, vó, gostas deste meu desenho? Eu digo... Às vezes ela faz dois. Normalmente faz dois. Não sei porquê. Qual é o trauma dela? Porque ela faz dois. É. Porquê que é trauma? Não sei. Porque ela vai... Gostas mais deste ou deste? Eu tenho que escolher. Ela obriga-me a escolher. Sim. Portanto, na cabeça dela há qualquer coisa ali. É porque se calhar se esforçou mais num do que no outro? Não sei, mas pronto, e depois eu estou atento a ver qual é que ela gosta mais para dizer o que ela gosta. Percebeste? Ok, mas agora vai aqui a parte de não pai, de educador a trabalhar. Mas se tu fores dizer aquilo que ela gosta, e ela tem uma percepção, ela está a construir a personalidade dela, tu não estás a ajudá-la. Eu sei, Luís, mas é que ela também não... Mas ela ajuda-se, é ela própria. Não me deixaste acabar. Ela não me diz qual é o que gosta mais, percebes? Sim. Mas eu vejo assim e tento adivinhar qual é o que ela gosta mais para eu dizer também. E quando não é o que ela gosta mais, ela diz, é? Ai, é deste que tu gostas mais. E eu disse, é, e tu não, é do outro. Diz ela, se calhar era. Não, mas não. Tens razão, gosto mais deste. Quer dizer, ela também muda. Sim. Entendeste? Mas não interessa. O que interessa é o elogio. Olha, estão os dois lindos. Eu normalmente digo sempre, estão os dois lindos. A Bó gosta muito, tu tens muito jeito. Eu elogio imenso. E não faço por favor. Pronto, elogio porque acho que se deve elogiar. Sim. Não é? Agora, provavelmente com os adultos não sou tão assim. Mas os adultos também precisam. Sim, José. Tens que pensar que um adulto é uma criança grande. Nunca deixa de ser criança. Eu pelo menos sou. Sim, mas em geral... Eu pelo menos sou. É sempre assim. Um adulto é uma criança que está aprisionada numa carapaça grande. E as mesmas necessidades de afeto, de carinho... Por exemplo, aconteceu uma situação ontem, que eu não sei se tu percebeste ou não. Ontem, ontem sim, antes de chegar o Leonardo. Houve uma situação que me desconfortou bastante. Não abri a boca. Desconfortou-me. Estava desconfortável. No momento em que eu viro costas, ela já estava à minha beira a dar-me um abraço e a dar-me mimos. Ela tem uma percepção anormal e depois foi falar contigo. Tu sabes o que é que eu estou a falar. Foi falar contigo. Eu não abri a boca, não disse nada, não critiquei, não me queixei, não me manifestei nada. Tipo, olha, estou triste ou estou descontente. Nada. Eu sei. E naquele momento, ela vem ter comigo, portanto, no fundo, nós desaprendemos de ser essas pessoas, porque a criança é uma criança que pode tanto ser muito boa como má. Eu acredito que a criança na sua essência é boa e depois por estímulos externos começa a ser má, porque quer polaridade ou que quer visibilidade ou porque os amiguinhos mais conhecidos na escola fazem aquilo, ela vai repetir o padrão de comportamento. Mas é isso que eu acho. Se nós conseguirmos ser um bocadinho mais crianças, não estou a falar de coisas irrefletidas ou de imaturidade, não é nesse aspecto. É o bom que a idade nos traz, é a sabedoria e a maturidade. Mas, se tivermos essa necessidade de elogiar, tu vês que ela está constantemente a elogiar, assim como também gosta de ser elogiada. E depois fica triste e diz, oh, ela não disse que gostou. Portanto, ela também se ressente. E se nós conseguirmos observar esse comportamento da criança e pensarmos que nós adultos também temos as mesmas necessidades, só que de uma forma diferente, de uma ótica diferente, nós conseguimos corrigir os erros que existem, nomeadamente em casal. Tanto nós, individualmente, como em casal. Percebes? Porque são necessárias essas coisas. Eu acho que, eu nesse aspecto, não digo que seja mais lamexas, porque tu, em termos de exteriorizar as mesmas lamexas, aparentemente, mas eu sou uma pessoa muito mais sensível que tu. Eu não vou dizer que tu és uma carapaça dura ou casca grossa, porque casca grossa tem até uma computação bastante perceativa. É diferente. Mas tu és mais resistente, és mais bruta, vamos dizer assim. Certo? E eu, se calhar, sou mais emocional. Mas aprendi a, de alguma forma, camuflar essa parte emocional precisamente para me proteger. E até pela questão da profissão. Porque se eu fosse a ser, sem qualquer tipo de proteção, a pessoa que eu sou na essência, eu, cada sessão que eu tinha, saia a chorar baba e reino. Pois. Certo? Porque eu lido com problemas muito graves. As mesmos coentas, neste caso. E eu acho que essa parte emocional em que a pessoa não tem qualquer problema em abrir-se com o parceiro, porque existe agora também aqui uma polémica que está a surgir, que provavelmente não andas por dentro disso, que tem a ver com a minha pesquisa desta parte social, comportamental e do que está a acontecer um pouco por todo o mundo. De que houve uma fase em que se dizia que os homens deviam expressar as suas emoções, mas depois existe aqui a contrapartida que é, se a mulher percebe, portanto, isto é uma linha. De um lado estão aqueles que dizem, mas se o homem vai, de alguma forma, vulnerabilizar-se, a mulher vai dizer, mas então quem é que me vai proteger? Eu não quero um homem desses, fraco, à minha beira. Certo? E é aquilo que se chama também o síndrome pós-traumático da guerra. Os homens têm que ser tão fortes, e aqui não estou a falar de homem no sentido comportamental, porque é sim socialmente, e o homem, no fundo, acaba por ter esse papel. O homem tem que ser sempre forte, e quem é que ajuda o homem? Porque é que nós estamos a falar, por exemplo, em relação à comparação de suicídio, os taxas de suicídio, é predominantemente suicídio masculino. Porquê? Porque a mulher, enquanto ser feminino, e pelos movimentos feministas que aconteceram nas últimas décadas, tiveram um bocadinho mais de voz e de apoio, certo? Então o que é que acontece? A mulher tem um suporte, porquê? Porque é um ser emocional, nós dizemos que a mulher é um ser emocional, então existe aqui uma permissividade, digamos assim, para que ela possa exteriorizar os sentimentos. Ai amiga, estou mal porque ele disse-me isto, ou porque me disse aquilo, e não sei o quê. Mas o homem não pode, culturalmente, demonstrar essa fraqueza. E quem é que ajuda o homem? Um homem ir para a psicoterapia, ou para fazer qualquer tipo de terapia psicológica, ou psiquiátrica, é visto, o homem é um maluquinho, mas se a mulher andar em terapia, ai, porque ela cuida dela. Percebes aqui? Portanto, é muito complicado. E eu acho que todos os casais, eu sou da equipe que mostrar as nossas fragilidades, eu enquanto homem mostrar as minhas fragilidades, não devia ser um sinónimo de fraqueza. Não, e és? Não, não, mas espera, mas não devia ser sinónimo de fraqueza. E é, e... Devia ser sinónimo de força, porque tenho a capacidade para despir a minha armadura, e para que a pessoa que está ao meu lado conheça quem eu sou verdadeiramente. Mas eu acho que no fundo tu és assim um bocado. Em que aspecto? Quando estás magoado, quando estás ferido, quando estás a precisar de... De colo. Também preciso de colo. Exatamente. Desarmas-te. Mas tenho essa necessidade, e se tu não me aceitares dessa forma, então não és a pessoa certa para estar amalada. Exatamente. E tu sabes que eu consigo ser a pessoa forte quando preciso de ser, mas eu também tenho a minha parte frágil. E a parte que precisa de ser alimentada. Precisa de ser mimada, precisa de ser cuidada. Assim como tu também tens. Porque tu, mais uma vez, tu tens esse aspecto duro, forte, firme, mas não é assim que tu és na sua essência. E tu sabes disso. Porque tu és a pessoa, por exemplo, quando quebra a armadura, és a pessoa que se vai abaixo mesmo, que sofres muito intensamente. E tivemos momentos, especialmente no Brasil, em que tiveste pelo menos duas situações muito específicas em relação a pessoas que tu amavas e gostavas e nutrias uma admiração pelas pessoas, e que as pessoas te falharam, te traíram, entre aspas, e que tu andaste doente, fisicamente doente. Certo? E se calhar eu fico magoado, mas provavelmente não me vou tão abaixo por essas coisas, porque eu compreendo que o ser humano tem falhas. Não somos perfeitos. E da mesma forma como eu posso falhar perante outros e tenho que pedir desculpa à pessoa, a outra pessoa também deveria pedir desculpa, também está numa posição de erro, percebes? E eu acho que no casal acontece a mesma coisa. Exato. E eu acho que se houver esta abertura, se não houver estas máscaras que muitos criam por causa das situações do quotidiano, até para suportarem melhor problemas e desafios que sejam a passar, o casal consegue estar muito mais unido, mais forte, mas é preciso que as pessoas se dispam, não literalmente, mas emocional, psicologicamente, para que realmente haja aqui uma união. Isso tem riscos? Tem riscos. Imagina que a relação acaba. Um dia mais tarde aquela pessoa sabe tudo sobre ti e se for por maldade pode-te prejudicar imenso no futuro. Pois, exatamente. Certo? Como se vê em casos imensos, nestas redes sociais. E agora eu pergunto, mas se não for para viver tudo o que há para viver durante a relação dura ela 5 anos, 10 anos, 20 anos ou 50 anos, vale a pena estar com alguém? Não, isso não. Há desentendimentos, há coisas que a pessoa não concorda em tudo isso, acho que tudo deve ser deitado cá para fora e a outra pessoa, isto de ambas as partes, se eu tenho alguma coisa que me desconforta, que partilho contigo, mesmo que não seja importante para ti. Ok? Ok. Mas tu dizendo assim, ok, se é importante para ele, então eu tenho que dar atenção. Da mesma forma como para ti. Há muitas coisas que tu me falas sobre algumas, coisas que te interessam para ti, a mim não me tem interesse absolutamente nenhum, mas eu tenho que te dar tempo de antena porque é importante para ti. E se tu és importante para mim, então eu tenho que te dar relevância. Por exemplo, nós temos por hábito, um exemplo muito recente, uma coisa muito recente, nós temos por hábito sempre, ao final do dia, de termos sempre o nosso momento de, portanto eu quando venho para baixo do escritório e treino a jantar e tal, vemos séries ou vemos filmes. Temos sempre esse hábito. Ver um filme, uma série, um documentário, qualquer coisa assim, um concerto, qualquer coisa. Mas a Maria José agora tem duas séries que gosta de ver ao final da tarde. Uma delas coincide com o meu horário de treino, mas os dois episódios da seguinte não coincide com o meu horário de treino. Como tu vês, não me ouviste reclamar de nada, não me interessa nada, não me cativa, aquela série que tu vês turca, não me cativa minimamente, no entanto eu tenho que te respeitar. Se tu gostas, então eu tenho que te encontrar qualquer coisa que, mesmo estando aqui contigo, estando presente e não estando a dar atenção àquilo que no fundo… Não, estás a fazer pesquisas e outras coisas. Portanto, para que eu… Mas mais uma vez, eu poderia dizer, Zé, isto é um tempo da vida a dois. Embora eu de vez em quando ainda te diga, olha, 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 eu sei que me indicativa mesmo. Mas mais uma vez, se há uma coisa importante para ti, tu poderias ter, tens duas hipóteses, ou vês aquilo no momento em que aquilo está a ser transmitido, certo? Ou gravas. Ou gravas e vês num horário… Que acontece, ainda ontem, tinha aqui gente em casa gravando. Percebes? Pronto. Portanto, mais uma vez eu tenho que respeitar isso. E no entanto eu poderia exigir e dizer assim, não, então, aliás, neste momento temos para aí 30 filmes para ver. Também estamos sem televisão agora? Temporariamente. Quer dizer, nós temos televisão. Não, não estamos sem televisão. Nós temos televisão, não temos a nossa televisão. Não temos a nossa. Será outra televisão. Portanto, já chegaram à conclusão do que é que eu fui hoje à loja ver. Aliás, até fica aqui a sugestão. Se alguém tiver, se alguém for representante de uma marca, nós andamos à procura de uma televisão de muito boa qualidade, ou LED, ou o LED, ou o que é LED, é tanta coisa que a pessoa fica confusa. Portanto, nós andamos à procura de uma televisão de 65 pulgadas, se alguém quiser patrocinar, estamos de braço. Estejam à vontade, nem que nos troquem de televisão de meio e meio ano. Está à vontade. Como quiserem. E eu faço a divulgação que for necessária. Exatamente. Eu sou amante de tecnologia e sou muito detalhista nesse aspecto, e Maria José também. Portanto, eu gosto de qualidade de imagem mesmo. Nós somos, eu também sou igual. Lá está, pouco mais bom. Pouco mais bom. E, portanto, estão à vontade. Qualquer representante de LG, até vos vou dizer aquilo que está em equação. Qualquer representante de LG, qualquer representante da Samsung, qualquer representante da Aissense, estejam à vontade. Aissense segundo para mim. Estejam à vontade para nós, para patrocinarem até o podcast, se quiserem, sem qualquer problema. É verdade. E o que é que é preciso para o podcast é em vídeo. Também estamos abertos. É sim. Neste momento é tempo. Sobretudo tempo. Ok. Sobretudo tempo. Pronto, mas nós, tirando gripes, tosses e açoar o nariz, que é uma coisa horrorosa, os pingos, essas coisas, não dá para gravar nada. Não. Pronto. Mas tirando isso, a gente compromete-se a estar à quinta-feira a ter o nosso podcast. É sim. Prontinho. O que é que é preciso para o vídeo? Tecnicamente. Tecnicamente. Um bom telemóvel, embora nós tenhamos um telemóvel mais ou menos, como se viu, não foi nenhuma vergonha. O nosso podcast em vídeo foi bem bonito. É o mesmo. Recebemos imensos elogios. É o mesmo que eu utilizo para os meus vídeos da terça-feira. Portanto, a parte prática seria um telefone, mas neste momento não é necessidade. Pronto. Portanto, se for para elevar a fasquia, aí seria uma câmara profissional. Ok. Aliás, até vejo, porque também obviamente canto sempre por dentro dos assuntos, se algo o representante da Sony estiver disposto, portanto, todas as câmaras que eles criaram para para, portanto, para vloggers, não é? A que andei a ver recentemente é Sony EV10. Acho que é EV10 ou EZ10. Acho que é EV10. Parece-me um bom equilíbrio, dá para trocar os objetivos. Dois microfones porreiros. Pronto. Qualquer loja que tenha material de fotografia, por exemplo, e que queira patrocinar o podcast, teremos todo o gosto em chegar. Estamos abertos para isso tudo. Ok. Mas já estamos aqui a fugir completamente. Mas também isto é prático. Isto também é bom. Também é uma lição. Se nós temos exposição e se alguém precisa dessa exposição, é chegarmos a acordos. Exato. Portanto, estamos abertos. Televisão de 65 polegadas, OLED ou mini-LED ou o que for, portanto, de boa qualidade. A marca é irrelevante. Temos todo o prazer, desde que gostemos, obviamente. Eu também não sou hipócrita. Não é porque alguém me patrocina que eu vou dizer bem daquele produto. Não. Temos que gostar. Certo? Temos que gostar. Fiquem convencidos que a gente tem que gostar. Posso dizer que é patrocinador, mas para ter a minha mais sincera opinião a dizer, recomendo vivamente este produto, temos realmente que gostar. Portanto, não vale a pena uma coisa qualquer, mediana, porque se não for bom, nós também não vamos dizer. Não nos vendemos por isso. Mas de qualquer forma, portanto, a parte, ou a Canon, também tem uma câmera muito semelhante. Eu gosto muito da Canon. Mas a Sony, neste momento, para vídeo, tem ali um modo cinematográfico muito interessante na linha Alfa. que eu acho que eu acho que é essa, a ZV10, acho que é assim que se chama, que é uma que dá para trocar as objetivas. Portanto, o kit... Pronto, mas estão à vontade. Estão à vontade. E também é um presente de Natal, que vem atrasado, não é? Também era. Embora tenhamos recebido e agradecemos sempre pelo vosso carinho. Portanto, para rematar este último vídeo de 2023, o que é que vai ficar para trás? O que é que tu, especificamente, não queres mais no próximo ano? As coisas que vais abandonar. Que Maria José vais deixar tu para trás? Maria José que eu vou deixar para trás? Não sei, sei lá. Faço-me cada pergunta. Podias-me ter feito essa pergunta antes, para eu ir pensando nela. A parte da minha profissão é fazer as perguntas que te façam pensar. Eu gostava muito de deixar para trás aquela Maria José que me irrita. Que há uma Maria José aqui dentro que me irrita, tremendamente. Com algumas coisas que nem fazem sentido, mas que me irritam. E que tem tudo a ver com aquilo que temos falado, não é? Que é aquela Maria José desfocada, sem paciência. E eu sinceramente tento, tento muito mudar-me nesses capítulos, mas não é fácil. Não tem sido fácil. E eu gostava muito de deixar para trás, na verdade, essa minha parte. Um excesso de teimosia, às vezes, também. E rumar em frente com, acho que com umas costinhas mais leves. Entendes? Assim, mais leve. Sim. Deixar assim para trás esse peso. Pronto. Vou lutar por isso. Vou fazer tudo por isso. Tu sabes que tiveste pessoas que tu conheceste que tiveram esse processo, precisamente. Exato. Tem que ser pessoas mais leves, mais soltas. Exatamente. Aliás, até parece que rejuvenesceram sem terem perdido peso, nem fazerem o tratamento estético. Exatamente, pronto. E soubeste quem foi a pessoa que ajudou. Sim, foste tu. Portanto, eu agora só te pergunto. Exatamente. Não usaste se não quiseres. Pronto. Mas eu a ti uso de sempre. Mau, mau, Maria. É, eu a ti uso de sempre. De uma maneira ou de outra tiro o melhor proveito vem sempre para mim. Porque o oiço de todos os dias, não é? Manhã à noite. Não necessariamente assim, como eu digo, porque muitas vezes estamos separados. Mas basta-me abrir a boca, chamá-lo e ir-se e pronto. Mas provavelmente tirar mais proveito do Luís Alves profissional. Então, separa as duas coisas. Por exemplo. E nem precisas contar ao teu marido. Nem preciso contar ao meu marido. E sim, até se pode fazer assim umas brincadeiras, por exemplo. E pronto. Mas de resto, o ano não foi assim tão mal quanto isso. O 23. Eu pensei que ia ser um ano muito mais fabuloso. Por o meu dia de anos 23 coincidir com o ano 23. Que é uma coisa rara que todos nós temos. Passamos todos, mas é só uma vez. E pronto. Não tenho assim mais nada para dizer. No meu caso, o Luís que quero que fique para trás. É o Luís, ao contrário do que muita gente pensa, que de vez em quando se sente inseguro. Que de vez em quando tem dúvidas sobre si mesmo. Acho que todos nós passamos por isso. Quando estamos num patamar, numa fasquia mais alta. Isso acaba por nos assombrar. O Luís que se sente merecedor do reconhecimento que as pessoas lhe dão. E o Luís que às vezes tem... Portanto, para mim assim, 2023 foi um ano que andei sempre a caminhar em terreno desconhecido. Foi um ano muito estranho para mim. Extremamente desafiado profissionalmente falando. Que acabou por afetar a parte pessoal também. Foi um ano total de incertezas. E aliás, houve um comentário que me deixaram no vídeo do YouTube. De uma lição que eu disse. É estar confortável com o desconforto. Foi uma das lições que eu aprendi este ano. E agora estou muito confortável com o desconforto. Mas foi uma coisa muito desafiadora para mim. Nesse aspecto. Porquê? Porque este ano, tudo aquilo que eu tinha como certeza desapareceu. É tudo incerteza. E eu tenho que estar... Isso para ti não é nada... Pronto. E eu tenho que estar certo de que a incerteza é a única coisa certa. Mas isso também é bom. Para tu saís da zona de conforto. Traz mais maturidade. Aliás, também falei disso da falsa zona de conforto. Nós achamos que a zona de conforto é uma armadilha. Completamente. Portanto, o Luís que eu quero deixar para trás é esse Luís que ainda tem algumas dúvidas. Embora tenha, mais uma vez, a prova, a validação pública. Não é? Mas que às vezes, no seu íntimo, no silêncio, começa a perguntar. Mas será que eu realmente tenho o meu melhor? Será que isto será? As tais perguntas. Acho que é um ano de solidificar realmente o Luís que, sobretudo desde 2013, embora mais ativamente a partir de 2014, com as informações que fui fazendo, de dizer assim, não, eu estou mesmo preparado. Tenho muito a aprender. Não sei nem metade daquilo que venho a saber até ao final dos meus dias. Espero eu. Portanto, sinal que ainda vou estar cá há mais ou menos. Claro, porque não sabes. E portanto, quero realmente que esse Luís, de alguma dúvida e alguma incerteza, que seja totalmente abandonado, que seja mortinho dentro do caixãozinho, não interessa para ninguém, quero realmente que ele pare de existir e que deixe de se manifestar, porque eu acho que o outro Luís, que está constantemente a gritar, deixa-me sair totalmente cá para fora, não tenhas medo, eu não te vou deixar ficar mal, acho que precisa de sair cá para fora. Isto implica mudar, por exemplo, as temáticas do que falo, mudar o tipo de atuação que eu tenho, o tipo de voos a que me permito, a tal visão grandiosa e levá-la muito mais lá para cima, muito mais lá para cima. Eu acho que no fundo, que sei do que é que sou capaz e talvez, mesmo que aos olhos dos outros isso já fosse uma coisa uau, deslumbrante, sempre talvez tenha estado tal passo atrás, à semelhança do que nós estávamos a falar, viver abaixo das nossas possibilidades, precisamente porque tinha algum receio, e confesso que ainda o tenho, é uma dúvida, portanto eu não tenho essa noção porque não tenho essa experiência. consciência, o meu receio, e vou aqui publicamente abrir o coração, é a fama. Eu acho que o grande medo que me assombra é a fama, porque eu sei o que é que a fama provocou, nomeadamente em vida de clientes. Eu não quero fama para mim, eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho, eu posso ser popular, vamos dizer assim, mas a fama, as revistas de cor-de-rosa, as ostentações, eu não quero nada disso. Isso está mais do que sério, eu tenho completa consciência, vou sempre manter uma privacidade o máximo possível, da minha vida íntima, porque eu acho que isso não é para partilhar com o mundo, isso é meu, meu, nosso, da família, pronto. Mas tudo o que é do âmbito profissional, eu deixar de ter receio de partilhar, porque há muita coisa, por exemplo, que acontece positivo na minha vida profissional, que eu não partilho com medo da fama, certo? Porque nós, com exposição, vem um preço muito alto. E eu não quero a exposição, embora eu não possa, obviamente, garantir que isso possa acontecer, mas eu sei que existe um preço emocional a pagar por estar num determinado patamar. Parte boa, muito boa, e também a parte negativa. Dois. Medo, medo, e o meu medo principal é da parte negativa. Porquê? E as pessoas pensam, mas o que é, o Luís vai fazer alguma coisa de mal para ter o negativo? Não, não, não. Não, porque eu vejo exatamente pessoas muito boas. Exatamente. A passarem precisamente por isso. Há uma pessoa, por exemplo, não me vou manifestar sobre a minha opinião sobre essa pessoa, há uma figura pública brasileira que eu sigo já há alguns anos, que está a passar nada a ver com o caso em si, tem a ver com a parte das redes sociais, só. Porquê? Porque a pessoa é, vamos imaginar que é uma pessoa que teve 10 anos dedicada a ajudar os outros, e impactou a vida de milhões de pessoas. Há qualquer coisa negativa que sai sobre essa pessoa, válida ou não, verdade ou não, ela é crucificada e de bestial passa a ver esta infração de segundos. Mas, Luís, às vezes nem é preciso que saia a notícia, basta alguém lembrar-se Meu Deus. De uma coisa qualquer, escreve ali e depois aquilo é uma bola de neve. Exatamente. E tu és uma pessoa que eu, vista por mim, tu não tens arcabóiço psicológico para levares com uma invenção, uma crítica má, uma coisa qualquer que inventasse sobre ti, numa publicação tua, ou num vídeo teu, ou numa coisa que tivesse, que tivesse, que fosse viral, mas que a parte má do comentário fosse viral, tu não tinhas arcabóiço psicológico. Eu tenho muito medo disso. E tu sabes que no fundo… Muito medo disso. Deixa-me dizer-te, eu acho que isso pode… E nós estamos todos sujeitos, basta a pessoa lembrar-se. Exatamente. Que não é preciso ser uma figura pública. Nós já vemos vidas próximas a nós, a serem completamente destruídas. Exatamente. E nem eram as pessoas mais famosas, não é? Não, e nós sabemos disso. Nós já passámos muito por pessoas, nossas amigas. E peço desculpa pela linguagem que eu vou utilizar, basta algum anormal, não ter nada que fazer e querer prejudicar outra pessoa. É verdade. Para descarregar as suas próprias frustrações individuais e destrói a vida da pessoa. Exato, isso aí fica destruída. Não há nada que se possa fazer. Mas sabes aquilo que eu te vou dizer e pode ser alguma inocência da minha parte, mas eu não quero acreditar que seja inocente. Embora eu acredite que o ser humano tem a essência sobretudo boa, existe má, obviamente, existe muito mal no mundo. Para existir bem tem que existir mal. Portanto, tem que haver os dois aspectos. A lei da polaridade é sempre válida. Mas como eu acredito no ser humano, acredito que independentemente do que possa hipoteticamente acontecer, eu não preciso de ter arcabouço psicológico para lidar com isso. Compreendes onde eu quero chegar? Eu não quero, portanto, eu não quero acreditar que eu precise necessariamente ter a cabeça psicológica porque eu acredito no melhor do ser humano. Mais uma vez. Mas eu não. Posso estar a ser inocente, certo? Ok. Porque a outra maneira de pensar eu tenho a minha. Agora, isso não significa que eu não tenha que estar preparado. Ok. Isso tu tens de estar preparado todos os dias. Uma pessoa que publica coisas e que anda nas redes sociais tem que estar preparada. Mas agora compreendo o seguinte. Sabes aquela tal situação e que já falei sobre isto hoje, já falei sobre isto no passado, de às vezes as pessoas acharem que eu sou frio, isso faz parte dessa preparação. Compreendes? Agora, não vou mentir que a pessoa mais forte do mundo também é abalada. Claro que é abalada. Poderam demonstrar, não é? E eu acho que nem é questão do ser abalado, vamos imaginar. Se alguém falasse uma mentira sobre mim e eu soubesse que era mentira e vinha-me justificar, era a parte que me competia fazer. Só. Ponto final. Desmentir aquilo que foi dito. Esta pessoa, por exemplo, que estou a falar especificamente, desmentiu já tudo ponto por ponto. Ok? Curiosamente até acho que está a ter um efeito exatamente inverso. Está a aumentar imenso a popularidade. E a onda de solidariedade para com a pessoa está gigantesca. De qualquer forma, eu penso assim, depois de eu fazer isso, eu acho que o principal ponto de sofrimento nem tem a ver com a pessoa, tem a ver com quem está à volta, a família. A família e os amigos, é. Isso é cruel, o ser humano. É. É lamentável como é que as pessoas não pensem nas consequências. Não pensam nas consequências. Catastróficas que isso possa trazer para os filhos, no meu caso, para as minhas sobrinhas, para os meus netos, para a minha mulher, para os meus pais. Não, não pensam, Luís, não pensam. Entende? Sabes que não pensam. Eu acho que as pessoas têm... Eu acho até o contrário, acho que há pessoas que têm prazer... Tem gozo, tem gozo, tem gozo. Em fazer sofrer as tuas sobrinhas, as tuas netas, os teus pais, é exatamente o contrário. Uma maneira indireta de me atingir a mim. Isso, de te atingir a ti. Portanto. Agora, tu perguntas-me assim, tu não tens medo disso? Eu tenho medo, não estou a falar por mim, porque eu não sou ninguém nas redes sociais, graças a Deus eu não sou ninguém. Mas tenho medo por ti? Tenho. Mas é, mas é assim. Até que te atingem, como é que eu ia dizer? Até que te atingem a ti por mim. Aliás, já te atingiram de outras maneiras. Que me atinjam a mim, ou seja, que eu seja o alvo... O alvo para me atacar a mim. Exatamente. É assim, mais uma vez, há sempre exceções à regra. E eu acredito vivamente que aquilo que eu chamo família Luís Alves, que a comunidade é muito unida, muito coesa, não quer dizer que não hajam, como eu digo, os penetras que estão ali apenas para te estabilizar, felizmente eu acho que não sinto isso, não vejo, não vejo isso. Mas acho que existe... Mas pode aparecer um maluco. Pode. Do nada. Mas eu acho que existe aqui um senso de união, um senso de comunidade tão grande, que caso isso hipoteticamente possa acontecer, que existe ali uma comunidade de apoio para com a pessoa. Percebes? Isso também nós vemos nas redes sociais, que qualquer pessoa que tem milhões de seguidores também tem. E agora tudo vai... Mas isso não tira o sofrimento. Ok. Mas lá está, mas faz parte da vida. Isto é o bullying levado a um extremo. Mas eu não quero passar por isso. E não queremos. E aliás, nem devemos falar sobre isso. Não, não, não. Porque atraímos. Exato. Não estamos atraídos. Não, não vamos falar. Mas aquilo que eu acredito... Mas é muito cruel. Porque já estamos em duas horas. Quase duas horas. Quero deixar para trás esse Luís. Precisamente porquê? Porque quero que o Luís, que acredita na esperança, no mundo melhor, em pessoas melhores, e que pode ativamente contribuir para que isso aconteça, uma coisa é acreditar que o mundo pode ser melhor, isso é a coisa mais efêmera do mundo, mais uma vez. Mas se eu sei que através do meu trabalho, daquilo que eu faço todos os dias, eu posso contribuir nesse processo, então eu vou ativamente estar muito envolvido nesse processo. Não só no sentido individual, de mudar a vida das pessoas individualmente, mas também mudar a vida coletivamente. Portanto, meus amigos, último episódio de 2023, quero da minha parte individual agradecer por todo o carinho que vocês me transmitiram ao longo do ano, por toda a fidelidade, por toda a confiança, por tudo aquilo que vocês partilharam comigo, por todos os testemunhos, e agora agradeço profundamente por tudo isso, como vão chegando, novamente, muitas vezes de forma privada, mas também algumas vezes de forma pública, terei todo o prazer em partilhar esses testemunhos. Quero contar com a vossa presença ao longo do ano, do próximo ano, partilhem o podcast, partilhem os meus vídeos, partilhem livros, partilhem cursos, partilhem tudo aquilo que eu tenho para entregar, porque isto é o fruto da minha missão e a ferramenta que eu tenho para vos auxiliar e para estarmos aqui realmente na construção de um mundo melhor. Maria José, da tua parte. Da minha parte? O último episódio de 2023. Da minha parte, eu desejo que todas as pessoas que nos acompanham e que gostam de nós, tenham, consigam até à meia-noite do dia 31. Até 23-59. Pronto, 23-59. De 2023, que consigam livrar-se de tudo aquilo que não lhes faz falta e de tudo aquilo que acham que carregam e não é seu. Desejo de fundo de coração que todos consigam fazer isso. e que entrem no dia 1 de 2024, leves, felizes, saudáveis, vamos caminhar, que eu também vou caminhar, já vou caminhando, estive doente, parei, como é óbvio, mas agora a partir do dia 2, dia 3, vamos caminhar, fazer algum exercício, toda a gente, sem exceção, porque isso é preciso para a nossa saúde, vamos mudar a nossa alimentação, também é uma das coisas que eu vou fazer a partir de dia 2, dia 1, dia 2, porque até lá ainda há muitas coisas para cozinhar, etc, etc. E desejo a todos realmente que tenham muita saúde e consigam concretizar os seus sonhos, os seus objetivos, que não deixem de lado as pessoas que mais amam, seja família e seja amigos, que não se esqueçam de fazer aquele telefonema, não se esqueçam de fazer aquela visita. O nutrir. O nutrir e o, como é que se diz? Alimentar. Nutrir é alimentar, não é? Exatamente. A amizade e o amor com todas as pessoas que amam, todas as pessoas que vos rodeiam, que vos fazem bem e que merecem. É só isso que eu vos desejo, que é aquilo que no fundo eu desejo para mim. Então, meus amigos, ficamos por aqui agora em 2023, que 2024 seja o melhor ano das vossas vidas. Acho que sim. O nosso melhor ano para todos. O nosso melhor ano de sempre. Não precisa ser o melhor da nossa vida. Não. Mas até agora que seja o melhor. Exato. Em 2025 voltaremos a repetir isso. Voltaremos, voltaremos. Sejam felizes acima de outra coisa qualquer. Saudáveis, em paz, eu acho que isso é uma coisa importantíssima, está a faltar paz no interior de muita gente e eu acho que vocês têm aqui nestes dias finais a oportunidade realmente de fazerem uma reflexão, uma introspecção. Como a Maria José disse muito bem, deixar para trás aquilo que não vos serve, aquilo que vocês estão a carregar que não é vosso, que não vos acrescenta, que não agrega valor e começarem a dar passos em relação a despertar o vosso verdadeiro potencial, porque todos nós temos potencial, cada um à sua maneira e estarmos atentos àquilo que o nosso corpo também diz, porque o nosso corpo dá sinais. Exatamente. Também falei sobre isso no vídeo. Exatamente. E portanto, mais uma vez, a nossa imensa gratidão pela vossa audiência e por acreditarem também neste projeto, é por vocês que o estamos a fazer e voltaremos em 2024 com mais um episódio dos Santos da Casa. Não fazem milagres. Um forte abraço e boas saídas e especialmente boas entradas. Sejam felizes. Um abraço, obrigado e até a próxima.